Dia dezenove de abril é dia de menos é mais no DMV Centro de Eventos E as vendas estão um sucesso, pra você garantir agora o seu ingresso Corre pra um dos pontos de vendas, MG Papelaria, Miridiano FM, Ditado Popular e Garage Brasil Ou online no bilheteagora.com.br Vendas de Bangalô somente pelo WhatsApp 66992364519 Você não vai perder né? Eu não sofri coisa nem... Dia dezenove de abril, menos é mais em Sinop, no DMV Centro de Eventos Realização Ditado Produções e Meridional FM, a sua rádio do coração A mais ouvida da cidade, essa pega Meridional Se você vai construir ou reformar, a casa do construtor é o lugar Confira as ofertas da casa do construtor, válidas de 1 a 6 de abril Fechadura externa estão 80 reais e 90 centavos Orcelanato 73 por 73 delta, 62 e 90 ao metro quadrado Arame cozido 1 quilo, multilite, 14 e 90 Telha 4 milímetro, multilite, 21 e 90 Casa do construtor, duas lojas pra melhor atender No São Cristóvão e no Jardim Primaveras Um colégio que impulsiona, com um método de ensino inovador Que respeita a criatividade e as individualidades Com a missão de educar e formar pessoas de caráter, respeito e valor A decisão mais importante da vida do seu filho começa agora Escolha o Colégio São Petros Com turmas de um aninho ao ensino médio Fone nove 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 meia três Dezenove dezenove Colégio São Petros Onde o futuro se faz presente A sua música favorita Toca na Meridional O Sul Autopeças A loja parceira do transporte Peças para Scania, Volvo, Mercedes, Iveco, Volkswagen e Ford Ago Sul em Sinop Fica no Distrito Industrial Sul WhatsApp nove 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 meia dois sete um sete dois O Sul Autopeças Aqui no Palácio dos Esportes Você encontra a mais completa variedade de artigos esportivos da região Oferecemos as melhores marcas do mercado Como Nike, Adidas, Mizuno, Fila, Asics, Umbro e muitas outras Garantimos qualidade e estilo para você se destacar em qualquer atividade Nossas lojas estão localizadas em Sinop e Sorriso Inclusive com uma unidade no Shopping Sinop Palácio dos Esportes Viva por Esporte O Amoa tem quatro espaços gourmets exclusivos Um para cada tipo de evento ou comemoração 100% decorados 100% equipados Com amplas áreas externas E um espaço gourmet com visão 360 E um outro espaço gourmet com piscina Amoa Resort Residencial Diferenciais e experiências Mais que um resort Um resort premium Realização JMD Urbanismo Informações Imobiliária Celeste Sua rádio Sua rádio Seu estilo Sua vida Meridional Tô de mudança, tô de casa nova Tô no clima, tô no pique Com vontade de renovar Piso Supremo Retificado tipo A por 64,90 Torneira Esteves para lavatório por 84,90 Não compre antes de passar na Todimo No Secans Cada dia é um passo em nossa jornada de excelência Aqui, sua saúde está em primeiro lugar Conquistamos o mais alto nível de acreditação ONA Que tem como objetivo avaliar e certificar a qualidade de serviços de saúde Com esta conquista, reforçamos o nosso compromisso com a qualidade, segurança e melhoria contínua em cuidar dos nossos pacientes Mas o que realmente nos define vai além Porque no Secans, gente cuidando de gente é mais do que um lema É a nossa essência Secans Sou Alegria A mais completa loja de caça, pesca e camping de Sinop e região Sou Alegria Parcela suas compras em até seis vezes sem juros Atendimento de segunda a sábado Sou Alegria Na Avenida dos Tarumãs Um sete cinco Prêmios é aqui na Meridional A PMZ é a maior rede de autopeças do Norte, Nordeste e Centro-Oeste Já são oitenta lojas e mais de cento e sessenta mil produtos à venda Seja do carro ou caminhão A PMZ é a sua melhor opção E esse mês tem desconto em bateria, pneu, amortecedor, lubrificante e muito mais Corra para uma de nossas lojas Ou entre nas redes sociais Arroba Grupo PMZ Que te passamos os contatos da unidade mais próxima Não fique sem Na PMZ tem Na hora de presentear, não perca tempo Vá para Aloha Calçados São inúmeras opções, várias marcas e modelos Que vão agradar a todos os gostos Aloha Calçados, na Júlio Campos Em frente ao Bradesco Eletro Rovares É referência quando o assunto é eletricidade residencial e industrial Por isso, se precisar de soluções elétricas Já sabe com quem contar Eletro Rovares A escolha certa para suas necessidades elétricas Muito mais que rádio A sua rádio do coração Promoção Dia das Mães Amor que vale prêmios Na Alvo Distribuidora Nas compras a partir de cinquenta reais Você concorre a uma TV cinquenta polegadas E muitos outros prêmios Sorteio dia trinta de maio Alvo Distribuidora Nutrindo Amizades Nossa, vovó, que dentes lindos você tem É, estão assim graças a Oral Sim São pra sorrir muito com você Os meus dentes são para comer bolinhos de chuva É mesmo? Então que bom que eu preparei, né? Eba! Sim, você tem motivos para sorrir E nós transformamos o seu sorriso Para você aproveitar a vida e sorrir mais De implantes a estética dental Aqui você encontra o tratamento perfeito para o seu sorriso Oral Sim Transformando um sorriso por vez Gostou? Hum, estão deliciosos, vovó Seja protagonista da sua história Faculdade Anhanguera Sinop Mensalidades a partir de cento e vinte e nove reais Com o primeiro pagamento só para maio Início imediato Ensino presencial Semi-presencial ou cem por cento online WhatsApp meia meia nove Oito quatro três meia vinte e dois meia um Garanto seu futuro hoje mesmo Você ligado em ZYC nove um quatro Meridional FM Noventa e oito vírgula nove A sua rádio do coração A sua rádio do coração Essa pega Meridional Sinop Você que quer investir em imóveis com o metro quadrado mais rentável de Sinop Está chegando Eleva Estúdios Cadastro de pré-lançamento e mais informações no 669-9656-2942 Meridional Meridional Atenção Entra no ar Agora O Radioterapia Radioterapia Vem bater o papo com a gente A casa é sua, pode chegar Vem participar de enquetes E até bem nos pode ganhar Todos conectados Radioterapia Tem tudo o que eu queria Me traz mais alegria Radioterapia Chegou a sexta-feira aqui na Meridional A partir de agora Estamos no ar em noventa e oito vírgula nove no rádio E na nossa live também no YouTube No canal Meridional Sinop Boa sexta-feira pra você, viu? Radioterapia Tem tudo o que eu queria Me traz mais alegria Radioterapia Meridional FM Radioterapia Radioterapia está entrando no ar agora Pra animar a sua sexta-feira aqui na Meridional FM Como é que você está aí, meu amigo, minha amiga? Tudo certinho, tudo tranquilo? Bom início de tarde, boa sexta-feira Número um, você que está curtindo a Meridional mais uma vez Eu sou o Diesel E a partir de agora Você sabe que estamos juntos aqui, ó Com música, com prêmios, com diversão Com alegria no ar É o Radioterapia Começando, garotinho Amor Sinop, estamos chegando Estamos chegando pra ficar com você Pra deixar a sua tarde mais divertida Mais animada Será que o Zezinho vai aprontar hoje ou não, hein? Vamos aguardar pra ver, né? O que eu posso garantir pra você É que a sua tarde vai ficar muito melhor Aqui na Companhia da Meridional, tá bom? Você que está trabalhando já Você que está dando aquela carona Pra número um no trânsito aí Ouvindo a melhor rádio A sua Meridional Você que está comigo também No trabalho ou em casa Curtindo a melhor Muito obrigado aí pela sua audiência Que Deus abençoe a nossa sexta-feira hoje Dia 5 de abril de 2024 Eu quero agradecer os nossos patrocinadores O Radioterapia tem sempre o oferecimento Do Açaí Atacadista Pra quem tem mania de economia E só pensa em preço baixo Tipo você Aproveite Atacadão da Construção Beira Rio Lugar de construir barato Telefone 3515-2008 Um abraço a toda a equipe lá Do Atacadora Construção Beira Rio Ó, na Meridional tem mais prêmios, né? Muito mais prêmios Deixa eu te falar hoje Sexta-feira No oferecimento da Dharma Pneus Um abraço lá pro meu amigo Elton Pra toda a equipe da Dharma Pneus Hoje tem o sorteio de Um alinhamento e balanceamento Pra carro de passeio Ou utilitário, viu? Você que está com o seu carro aí Você que usa ele no dia a dia Tá naquela correria Você que é motorista de aplicativo Você que tem o seu carro aí também Que usa pra trabalho ou não Usa no dia a dia Precisa fazer o alinhamento, o balanceamento Manda pra cá Seu nome E a hashtag Dharma Pneus Como é que se escreve Dharma? D-A-R-M-A Tá bom? Hashtag Dharma Pneus Manda pra cá Que você vai concorrer A um alinhamento E balanceamento Pro seu carro, tá? É pra carro de passeio Ou utilitário Manda sua mensagem Já está valendo Hoje também você vai concorrer A 5 bilhetes Mato Grosso da Sorte É verdade São 5 bilhetes premiáveis Pra concorrer na premiação Do final de semana Que vai sortear pra você Um Corolla Cross Manda aí seu nome E Mato Grosso da Sorte Promoção boa É na Meridional É sempre na melhor Na sua Meridional Música boa também, né? Vamos começar com a Mari Fernandes Intuição é a primeirinha Boa sexta-feira Essa é a sua Meridional A minha intuição não falha É claro que eu não tava errada O beijo esfriou A cama congelou Se eu fui prioridade Hoje em dia eu não sou Sai da minha vida E boa sorte Com seu novo amor Vai me troca Beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai me deixar Deita em outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou A mulher mais foda do planeta Isso é Mari Fernandes Pra lascar o coração Essa música mexe com os sentimentos Viu, Fortaleza? Se prepare A minha intuição não falha É claro que eu não tava errada O beijo esfriou A cama congelou Se eu fui prioridade Hoje em dia eu não sou Sai da minha vida E boa sorte Com seu novo amor Vai me troca Beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai me deixar Deita em outra cama Só pra você ter certeza Vai me troca Beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai me deixar Deita em outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou a mulher mais foda do planeta A mulher mais foda do planeta Que eu sou a mulher mais foda do planeta Que eu sou a mulher mais foda do planeta Que eu sou a mulher mais foda do planeta E eu sou a mulher mais foda do planeta E eu sou a mulher mais foda do planeta E eu sou a mulher mais foda do planeta Preciso ser amada Mas vive na boca da noite Beijando suas bocas erradas Cara a cara e comigo E dizendo que não acha o cara Sou esse ser humano que tem Meu te amo que tava faltando Na vida sua Largo essa rua E esse ser humano que tá se humilhando Quer te ver de branco Não só te ver nua Largo essa rua Não sou eu falando na verdade É o amor dando um tapa Na cara da nossa amizade Toda vez é assim Sai toda arrumada E volta com salto Coração na mão Maquiagem borrada Aí fala pra mim Preciso ser amada Mas vive na boca da noite Beijando suas bocas erradas Cara a cara e comigo E dizendo que não acha o cara Sou esse ser humano que tem Meu te amo que tava faltando Na vida sua Largo essa rua E esse ser humano que tá se humilhando Quer te ver de branco Não só te ver nua Largo essa rua Sou esse ser humano que tem Meu te amo que tava faltando E esse ser humano que tá se humilhando Quer te ver de branco Não só te ver nua Largo essa rua Não sou eu falando na verdade É o amor dando um tapa Na cara da nossa amizade Muito obrigado O Mãe 27 Gustavo Lima Aqui no nosso Radioterapia Você ouviu? Larga essa rua Tocando aqui na 98 Daqui a pouco tem muito mais Tá bom? Você pode participar comigo 992-177899 Mandar o seu pedido pra cá Participar das promoções Tem muita coisa legal pra acontecer Aqui no oferecimento Do Açaí Atacadista Pra quem tem mania de economia E só pensa em preço baixo Tipo você Aproveite, viu? Atacadão da construção Beira Rio O lugar de construir barato Telefone 3515-2008 Fica na Meridional A gente volta daqui a pouquinho Meridional Play no fim de semana Sextou De camarote Curtindo a Meridional Só na Meridional A diversão é sem limites O dia todo Toca tudo O que você gosta Tá no coração Do Mato Grosso O dia todo Em todo lugar Essa rádio pega Meridional Cabe muito na caixinha Cabe comida de verdade Feita na hora Saborosa Saudável Cabe a galera Cabe a pausa no trabalho Cabe um filme no sofá Zerar o game do momento Cabe frango xadrez Aveiro doce Frango crisp Rolinha de queijo E cabe o yakisoba Mais vendido do Brasil Cabe a turma Toda maratona Dessa série Cabe amigos Brincadeira E comida de primeira Cabe arroz Macarrão De montão Todo quentinho O almoço Pra compartilhar Tudo que imaginar O melhor pagode do ano Está chegando Quando ela chega No pagode Todo mundo Dia 19 de abril É dia de Menos É mais No DMD Centro de Eventos Todo dia eu quero pegar ela E as vendas estão um sucesso Pra você garantir agora o seu ingresso Corre pra um dos pontos de vendas MG Papelaria Meridional FM Ditado Popular E Garage Brasil Ou online no bilheteagora.com.br Vendas de bangalô somente pelo Whatsapp 66992364519 Você não vai perder, né? Eu não sofri coisa nem Dia 19 de abril Menos é mais Em Sinop No DMD Centro de Eventos Realização de Estado Produções E Meridional FM A sua rádio do coração A mais ouvida da cidade Essa pega Meridional A mais moderna tecnologia Meridional Meridional FM A Via Brasil BR-163 e a NTT apresentam mais um sucesso da dupla Se é bom senso e Maria Atenção Essa é pra vira modão Quando você manda bem na direção Use o cinto de verdade Respeite os limites de velocidade Entre o volante e a bebida No trânsito a sua escolha A vida Um oferecimento Via Brasil BR-163 e a NTT Reunir amores na sala de estar Estar nas alturas sem mesmo voar Toda imponência para impressionar Eu tenho certeza Esse é o meu lugar Raízes O ponto alto da vida Pra morar Com toda a família Raízes Uma obra-prima da São Benedito Cuide da sua saúde com Luz e Vida Consultas em pediatria, clínico geral e fonoaudiologia Por cem reais Contrate Luz e Vida pelo telefone ou WhatsApp 999254152 e aproveite Os maiores shows do Brasil Tem promoção exclusiva Meridional Pra superar qualquer caminho Asfalto ou estrada de chão Pra caminhonete, trator ou caminhão Pneu Pão é só na Pneuzão Na hora da desrama A salvação Pneu Pão é só na Pneuzão Virou referência Virou modão Pneu Pão é só na Pneuzão Pneu Pão em Sinop é na Pneuzão Acesse Pneuzão.com.br Boutique Casual Moda Feminina Peças das melhores marcas Alforia, Iodse, Farm, Cholê Pagamento em até 10 vezes nos cartões de crédito Boutique Casual Na Avenida Júlio Campos 287 O grupo gerador que você precisa está na Supertech Venda, locação e assistência técnica própria Em grupos geradores de Anfar Para Sinop e toda a região Grande quantidade de grupos geradores de 15 a 150 KVA Disponíveis à pronta entrega Entre em contato com a equipe da Supertech Através do 6635118700 E faça uma cotação sem compromisso Grupos geradores é na Supertech Mais que produtos, soluções A Meridional é muito mais prêmios Essa pega Tá sabendo da novidade? Chegou o cartão da Casa Aurora O Aurora Card Você enche o carrinho com tudo que gosta E tem até 40 dias para pagar Corre e aproveita De 16 a 19 de abril A cooperativa de crédito Cressol Estará no Norte Show Visite nosso stand e conheça o jeito Cressol de fazer cooperativismo Linhas de crédito, investimentos, abertura de contas Além de um ambiente agradável e acolhedor estão te esperando Venha nos visitar e aproveite para viver a experiência do bar de drinks nas alturas Na Cressol, tudo começa por você Olá, eu sou a Camila Teles e estou aqui para apresentar algo sensacional para vocês A Norte Show 2024 Somos uma das maiores feiras do Brasil Com tecnologia de ponta, palestra, oficinas, agricultura, pecuária, máquinas, implementos, leilões, agricultura familiar, indústria, comércio e muito mais De 16 a 19 de abril de 2024 No Parque Disposições da Acre Norte Em Sinop, Mato Grosso Norte Show Uma feira completa Só no Cestou da Meridional Tem muito mais prêmios Alerta importante A OAB Mato Grosso informa que golpistas estão se passando por escritórios de advocacia E solicitando supostos pagamentos Os golpes ocorrem por telefonema, mensagens ou redes sociais Os criminosos pedem valores para liberação de pagamento referente a processos que espera decisão judicial Fique atento Não faça nenhuma transação bancária e entre em contato com seu advogado Caso caia no golpe, registre boletim de ocorrência OAB Mato Grosso Com você Venha dirigir o futuro com a GWM Canopus Confira Haval H6 Heavy Modelo 2025 com teto solar Por R$ 214 mil à vista Taxa zero com 60% de entrada E saldo em 24 meses sem juros Mais pacote tranquilidade com 5 anos de garantia E mais GWM Hora 03 Skin modelo 2024 Por R$ 150 mil à vista Taxa zero com 50% de entrada em 24 meses Sem juros Mais o Allbox incluso E 5 anos de revisão grátis GWM Canopus Veículos Em Sinop Faz o trânsito começa por você Além do mix que você já conhece A Mega Modas tem moda plus size, evangélica, infantil, calçados e muito mais Você parcela suas compras em até 8 vezes no crediário Mega Master Com 60 dias para começar a pagar Mega Modas Baixe nosso app e ouça de onde estiver Na Google Play e Apple Store Meridional FM Vem aí Norte Show 2024 A maior feira agropecuária do norte do Brasil De 16 a 19 de abril em Sinop E a AgriPom em parceria com a Agro Insumos São presenças confirmadas Trazendo inovação e tecnologia de alta performance Que impulsiona e transforma o agronegócio Visite o stand e mergulhe nas soluções inovadoras Que revolucionam o campo A Agro Insumos e AgriPom esperam você Na Norte Show 2024 Antes de começar a construir É importante pensar nos grandes e nos pequenos detalhes Assim você tem sempre a garantia da melhor qualidade Da segurança e claro Do sucesso da sua obra Grandes marcas Beira Rio Antes de tudo Você Na hora de decorar a Extensa Móveis é o lugar Extensa Móveis informa a hora certa Meridional agora 1h36 Boa sexta-feira Conforto e sofisticação é na Extensa Móveis e Decorações Com 18 anos de tradição Oferecemos o melhor para o seu lar Visite-nos em Sinop na Avenida das Figueiras 434 Extensa Móveis e Decorações Sua casa merece Uma ótima sexta-feira pra você que tá comigo Tá aqui na Meridional Então fica aí que você vai curtir Mais uma sequência boa aqui no nosso Radioterapia A rádio mais sertaneja A número 1 Meridional O amor que sinto por você É o maior e o mais lindo que existe E não há nada pra comparar Dentro e fora do mundo que eu sinto por você O meu coração cheio de paixão Grita teu nome onde quer que eu vá Sonho com você Porque eu nasci pra viver com você O meu coração cheio de paixão Grita teu nome onde quer que eu vá Sonho com você Choro por você Choro por você Choro por você Porque eu nasci pra viver com você Julien 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 Porque eu nasci pra viver com você O meu coração cheio de paixão Grita teu nome onde quer que eu vá Sonho com você Joro com você Porque eu nasci pra viver com você Ei, Joel, uma liga Cala o quê? Radioterapia é meridional Faz tanto tempo Que eu nem lembrava mais Desse sorriso Que me tirava a paz Desse verde dos seus olhos Que lembrava o meu jardim Desse beijo sem vergonha Passeando sobre mim Tomamos dois caminhos E não nos encontramos mais Você infeliz com ele E eu te perdendo cada dia mais Mas não foi por acabo Que eu te encontrei aqui Dessa vez não te deixo fugir Eu vou mandar preparar A mesma bebida pra te entregar Pedir ao cantor pra poder tocar A mesma canção pra gente dançar Eu vou fazer tudo outra vez Feche os olhos Ponte até trechos Aquela surpresa vou preparar A mesma aliança vou te entregar Pra uma coisa diferente Eu vou fazer Nunca mais vou te perder Tomamos dois caminhos E não nos encontramos mais E não nos encontramos mais Você infeliz com ele E eu te perdendo cada dia mais Mas não foi por acaso Eu te encontrei aqui Dessa vez não te deixo fugir Eu vou mandar preparar A mesma bebida e te entregar Pedir ao cantor pra poder tocar A mesma canção pra gente dançar Eu vou fazer tudo outra vez Feche os olhos Conte até três Aquela surpresa vou preparar A mesma aliança vou te entregar Eu vou mandar preparar A mesma bebida e te entregar Pedir ao cantor pra poder tocar A mesma canção pra gente dançar Eu vou fazer tudo outra vez Feche os olhos Conte até três Aquela surpresa vou preparar A mesma aliança vou te entregar Só uma coisa diferente Eu vou fazer Nunca mais vou te perder Nunca mais, nunca mais, nunca mais Vou te perder 1h43 na sua meridional Tá na hora de dica boa Quem vai falar com a gente agora É o meu amigo Martin William Nessa sexta-feira Martin, boa tarde meu irmão Boa tarde comandante Boa tarde pra todo mundo Que tá acompanhando a programação do Radioterapia Pois é, eu tenho uma super dica pra você De repente tá precisando trocar o pneu do seu veículo De repente precisa de um alinhamento Balanceamento pro seu veículo Troca de óleo Tudo isso Nós vamos falar agora Junto com o meu amigo Elton Nós estamos na Dharma Pneus Que tá junto com o Radioterapia Inclusive premiando você que tá acompanhando a gente Aqui na meridional Primeiramente pegar o boa tarde aqui do nosso amigo Boa tarde Seja bem-vindo Boa tarde Marte Boa tarde Micael Boa tarde Boa tarde Boa tarde região É um prazer estar falando com vocês Dharma Pneu e novo endereço Aqui na Bruno Martini Número 160 Próximo a André Marge Essa loja nossa Dharma Pneu mudou da Cibipiruna Aqui pra Bruno Martini E a outra loja nossa Continua ali na Tarumãs Mesmo lugarzinho de sempre Entendeu? Precisando de pneu Pode ir falar com a gente Inclusive eu tava aqui Olhando essa nova localização Nós temos lembrando Uma na Avenida dos Tarumãs A que tinha Na Avenida da Cibipiruna Veio aqui pra Bruno Martini Novas instalações Condições pra você vir aqui Deixar o seu veículo tranquilo Profissionais capacitados também Pra atender né É isso mesmo Marte Profissionais junto capacitados Todos treinados nessa área E sem falar que a gente trabalha Com toda a linha de pneu Pneu nacional Pneu importado Trabalhamos com o pneu aro 13 Até o aro 20 Tem algumas promoções De reinauguração O pneu aro 13 Por exemplo A gente tá fazendo ele A 259 ele hoje Entendeu? O aro 14 299 O aro 15 299 O aro 16 349 Uma mega promoção De inauguração hoje Muito bem Então se de repente Você tá ouvindo Pelo seu carro Agora o rádio E pensou assim Poxa eu preciso trocar o pneu Já tá na hora Aqui eles vão fazer Essa condição super especial Porque é o momento De uma nova instalação Um momento de reinauguração Pra você aqui De uma unidade Dharma Pneus Então o Elton Toda a equipe está aqui Esperando por você Pra garantir Essas super condições Tá bom? Facilidade na hora do pagamento Também né Elton? Isso A gente tem um parcelamento De 4 vezes 6 juros Mas se o cliente optar A gente parcela até 10 12 vezes no cartão também Mas é bom te fazer negócio Por aqui hein? Isso Vem pra Dharma Que você não sai Sem seu pneu novo daqui Coisa boa Coisa boa E eu tava vendo aqui também Vocês tem todos os equipamentos Pra tratar realmente Da troca Tudo certinho Segurança na hora Da execução do trabalho né Elton? Isso Aqui o seu carro Vai ser tratado Da melhor maneira possível Entendeu? Trabalhamos com a linha de alinhamento Balanceamento Desempenho de roda Cambagem Entendeu? Então precisou de pneu O lugar certo é Dharma Pneu E é bem facinho de encontrar Tá? Essa nova localização Da Dharma Pneus Fica aqui Atrás da churrascaria Aeroporto né? Na avenida Bruno Martini 160 Vale a pena você passar por aqui E aproveitar essas condições Que ele destacou pra gente Horário de atendimento Elton? É das 7h30 Às 11h30 E das 13h às 18h 13h às 18h Então de repente agora no período da tarde De repente você sai às 5h da tarde Do seu serviço Você já pode deixar o carro aqui Eles vão atender você Com o maior carinho Maior atenção É Dharma Pneus Telefone pra contato Pessoal que quer fazer orçamento O telefone da Dharma Tarumanos Ela é a 9 99 11 58 63 E a Dharma da Bruno Martini É 9 92 20 73 25 Tudo bem Esse tem WhatsApp também Pode chamar no WhatsApp Coisa boa Então pode chamar no WhatsApp Pode ligar O pessoal tá pronto pra atender você Falei aqui da Dharma Pneus Pra você que tá acompanhando a gente Na programação da Meridional FM Meu amigo comandante diesel Eu retorno contigo aí meu irmão Abraço pra você Até a próxima Valeu 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 Obrigado Um abraço pro Elton Pra todos os amigos aí da Dharma Pneus Da nova loja aí na Bruno Martini A gente convida você pra passar lá realmente E aproveitar que tá As condições estão facilitadas Pra você fazer né A sua troca de pneu Ou você fazer o seu alinhamento Balanceamento É a Dharma Pneus Agora uma hora e quarenta e sete minutos Na sua Meridional A gente continua aqui o nosso programa E é o seguinte Agora tá na hora de Blitz da Meridional Atenção Agora você fica por dentro Das melhores dicas e ofertas No ar Blitz 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 da Meridional Quer dar um passo importante na sua carreira? Ainda dá tempo Comece sua graduação na faculdade Anhanguera Com mensalidades a partir de cento e vinte e nove reais por mês É isso mesmo A partir de cento e vinte e nove reais por mês Hoje a Blitz da Meridional é com a faculdade Anhanguera Sinop E sabe o que é melhor? A primeira mensalidade é só pra maio Com início imediato Oferece modalidades de ensino presencial Semi presencial e cem por cento online Adaptadas pra você Não deixe essa oportunidade escapar A equipe da Anhanguera Sinop está de plantão Na Júlio Campos Em frente à loja Avenida Esperando pra te atender, viu? E tem mais Se você for até lá E falar que ouviu aqui na Meridional Você vai ganhar um brinde Da faculdade Anhanguera Sinop, tá? Faculdade Anhanguera Sinop Entra em contato agora mesmo pelo WhatsApp Meia meia nove oito quatro três meia vinte e dois meia um Nove oito quatro três meia vinte e dois meia um Seu futuro está esperando por você na faculdade Anhanguera Sinop Você ouviu as melhores dicas e ofertas na Blitz da Meridional De volta a qualquer momento Na nossa programação Blitz da Meridional Meridional Cabe muito na caixinha Cabe comida de verdade Feita na hora Saborosa Saudável Cabe a galera Cabe a pausa no trabalho Cabe um filme no sofá Zerar o game do momento Cabe frango xadrez Águia doce Frango crispy Rolinha de queijo E cabe o yakisoba Mais vendido do Brasil E cabe a turma Toda maratona Da sua série Cabe amigos Brincadeira E comida de primeira Cabe arroz Macarrão De montão Todo quentinho O almoço Pra compartilhar Tudo que imaginar Tigre Investimentos E Grupo On Farm Bio Apresentam Dia doze de abril A turnê mais aguardada Está chegando Pra você curtir O melhor da música Sertaneja Cabaré São amor Dá-lhe tudo na vida Leonardo e Bruno e Marrone Dia doze de abril No estacionamento Do Shopping Sinop E pra você garantir O seu ingresso Corre agora Por ponto de venda Meridional FM MG Papelaria Editado Popular Ou online No baladaapp.com.br Porque não quero estar aqui Vendas de mesas exclusivas Pelo WhatsApp 669-9236-4519 Cabaré Leonardo e Bruno e Marrone Dia doze de abril No estacionamento Do Shopping Sinop Entre tempos e beijos Realização de Tado Produções E Meridional FM A sua rádio do coração 98.9 Meridional Faltando nove minutos Para as duas Para construir ou reformar O atacado da construção Beira Rio É o lugar certo Para você comprar Tem tudo para a sua obra Com os menores preços Da região Você compra no atacado Com a facilidade do varejo E você pode parcelar Em até dez vezes Do cartão Não feche seu orçamento Sem passar no atacado Da construção Beira Rio Você vai sentir a diferença No preço lá Viu? Rua Colonizador Eno Pepino 2272 Na Grande São Cristóvão Chama no WhatsApp E saiba as melhores Ofertas Para a sua obra 3515-2008 3515-2008 Pensou em economia na obra? Pensou no atacado Da construção Beira Rio? A sua rádio do coração Meridional Fim de semana Da Sanduicheira Grill Havan Mais praticidade Para a sua cozinha Sanduicheira Grill Filco de 229,90 Por apenas dez vezes De onze e noventa e nove Sem entrada e sem juros Cento e dez reais De desconto Não gruda Fácil de limpar Dois em um Grill e Sanduicheira Grande Abre cento e oitenta graus Dez vezes de onze e noventa e nove Sem entrada e sem juros Oferta válida até domingo Enquanto durarem os estoques Havan Não tem crise Para quem vende barato Mês de abril Com ofertas imperdíveis Você só encontra Na Peugeot e Citroën Do grupo Via Sul Em Sinop Confira o lançamento Do novo SUV Citroën Aircross Com sete lugares Automático A pronta entrega Taxa zero E as primeiras três revisões Grátis Confira a condição exclusiva Corre e garanta o seu Rua João Pedro Moreira De Carvalho Três mil cento e setenta e seis Sala A Setor Industrial Sul Telefone meia meia Vinte e um trinta e dois Noventa e nove zero zero No Trânsito Escolha a Vida Pessoal que o açaí atacadista É para quem tem mania de economia E só pensa em preço baixo É fato Para quem vai abastecer a dispensa Na sua casa Ou o estoque do seu comércio As melhores ofertas Estão no açaí No atacado ou no varejo Você enche o carrinho E economiza muito Viu? E só no açaí atacadista Você conta com as facilidades De pagamento Além dos descontos exclusivos No app Meu Açaí Demais, né? Tá esperando o quê? Corra e aproveite Açaí atacadista Meridional A número um Número um Laboratório Santa Mônica Confiança e precisão Cuidar é a nossa missão Laboratório Santa Mônica Laboratório Santa Mônica Preciso quando você precisa É bom ter com quem contar Quando se pensa em prosperar Não é mesmo? Na Cevale Você conta com um time De duzentos e sessenta profissionais Das áreas agronômica e veterinária Eles levam até você Os principais avanços tecnológicos Com base em trabalhos realizados Em nossos campos experimentais Mais conhecimento Rendimento E qualidade de vida Para toda a família E todos ganham em produtividade É assim que a Cevale Trabalha ao lado do produtor Fale com um de nossos consultores E saiba mais Cevale Meridional FM Essa pega Sinta-se mais perto da natureza Conheça o Condomínio Maranville O novo Condomínio Fechado de Sinop Vendas 66-999-51-1100 Seu maior drama é ter a obra parada Conseguir construção civil Ciclobe Cerexu A continuidade da sua obra está garantida E não deixe imprevistos se surpreenderem Valorize o seu investimento E construa com confiança e segurança Procure um de nossas agências E saiba mais Afinal A sua obra merece seguir em frente Ciclobe Cerexu Mais que uma escolha financeira Parceira em todas as fases da construção A número um do Ibope Meridional Troca de óleo do motor e do câmbio É coisa séria Escolha filtros e lubrificantes De procedência No Trevão Lubrificantes Você compra no atacado e varejo Excelência no atendimento Trocas de óleo das linhas leves Utilitários e caminhões Por profissionais capacitados Também somos especializados em trocas de óleo de câmbio automático Fale conosco e tire suas dúvidas Trevão Lubrificantes Anexo ao posto Trevão Telefone 3517-6969 É dia de comprar É dia de gajim Dia de economizar É dia de gajim Toda loja em doze vezes Sem entrada no carnê TV Samsung 50 polegadas Doze de duzentos e trinta e nove e noventa Galaxy A04E 64 gigas Doze de quarenta e nove e noventa Duplex Brastemp Trezentos e setenta e cinco litros Doze de duzentos e noventa e nove e noventa E ainda toda linha de móveis Colchões estofados em quinze vezes Sem entrada no carnê Quem quiser levar, vem pro dia de gajim Play no fim de semana Sextou! Meridional Alô, alô, Arcelor Mital Comigo! Quero ver! Alô, alô, Arcelor Mital A maior produtora de aço no Brasil E é a líder mundial Tá no agro, tá no carro e no fogão No satélite, na obra colossal Cantando comigo pra aprender Alô, alô, Arcelor Mital Arcelor Mital Aços inteligentes Pra as pessoas e o planeta Seja protagonista da sua história Faculdade Anhanguera Sinop Mensalidades a partir de cento e vinte e nove reais Com o primeiro pagamento só para maio Início imediato Ensino presencial Semi-presencial Ou cem por cento online WhatsApp meia meia nove Oito quatro três meia vinte e dois meia um Garanta o seu futuro hoje mesmo A sua rádio do coração Noventa e oito ponto nove Meridional Vamos tocar novidade na Meridional Na Meridional Agora, mais um som exclusivo Pra você É o som do Traia Veia com Gustavo Lima Equivocada Eu dentro do meu carro Indo pro trabalho Dando play no áudio Ela me mantou na madrugada Quando ela tava Baby, desbocada Sem filtro nenhum Nas suas palavras Fechei o vidro Enxuguei as lágrimas E o sinal Abria Fechava Eu encasquei No choro Na marcha Ao som de voz E nada do nada A bicha caiu Que ela me traiu Se distraiu Mandou o ódio Mandou o ódio equivocada E dormiu E o sinal Abria Fechava Eu encasquei No choro Na marcha Ao som de voz E nada do nada A bicha caiu E ela me traiu Se distraiu Mandou o ódio equivocada E dormiu E com vocês Gustavo Lima Entra em frente Dentro do meu carro Indo pro trabalho Leitando o pleno áudio Que ela me mandou Na madrugada Quando ela tava Baby, desbocada Sem filtro Nem nas suas palavras Fechei Fechei o vidro Enxuguei as lágrimas E o sinal Abria Fechava Eu encasguei Estou na marcha Ao som de voz Contigo Se nada do nada A bicha caiu Que ela me traiu Se distraiu Mandou o ódio equivocada E dormiu Gustavo Lima Traia véi É o nome deles Bebê Meritio Não Estou solteiro Só por opção sua Viu neném Separa Separa O nada E volta Quando a saudade Vem com tudo Desmonta E monta Uma hora tá em cima do muro Outra hora tá em cima de mim Uma hora seu beijo diz não Outra hora seu corpo diz sim Assim eu não aguento mais viver Eu tô solteiro só por opção Por opção sua Sua Eu tô beijando a boca do corpo Mas eu queria a sua Eu queria a sua Eu tô solteiro só por opção Por opção sua Sua Eu tô beijando a boca do corpo Mas eu queria a sua Eu queria a sua Se tipo de ansiedade Eu tô solta Se tipo de ansiedade Eu tô solteiro só por opção Eu tô solteiro só por opção Eu tô solteiro só por opção Por opção sua Uma hora tá em cima do muro, outra hora tá em cima de mim Uma hora seu beijo diz não, outra hora seu corpo diz sim Assim eu não aguento mais viver Eu tô solteiro só por opção, por opção sua, sua Eu tô beijando a boca do copo, mas eu queria a sua, eu queria a sua Eu tô solteiro só por opção, por opção sua, sua Eu tô beijando a boca do copo, mas eu queria a sua, eu queria a sua Eu queria a sua, tô solteiro por opção, eu queria a sua E o que? Separa e volta São as melhores na sua sexta-feira, Diego e Vitor Hugo Tem alô, tem alô, no WhatsApp Meridional Claro que tem alô pra você aí que tá me ouvindo É você que tá curtindo o radioterapia dessa sexta-feira Boa! O Frank mandou áudio bem no comecinho do programa, né Frank? Bom dia, boa tarde, comandante, Diego, fala com nós Combustível da alegria E aí Frank, véi? Acelerando o carro aqui, sentido o sabaporã Ok, meu irmão Aquela música lá pra nós, tô louco no pátio do posto aí Ah, pátio do posto? Ventania, Jacaré, pra todo mundo aí, a galera da rodagem A galera da Marcelândia Câmbia Câmbia Fala com nós, cadê o Zé Formiga Rapaz, o Zé preguiça Essa semana o bichinho tá enrolão, hein Alô pro Roberto do Nascimento, ligado aqui na Meridional Fala, Roberto Diga lá, Roberto Boa tarde, comandante, Diego Boa tarde, garotinho E o Zé do Vale Será que aparece hoje pra trabalhar? Ele já deve tá atrás de algum vale aí, por aí, assim Deve tá, deve tá O vale é complicado Comandante, Diego, se for possível, toca pra gente aí Jean Giovanni, mil coração Tchau, obrigado É, o Roberto, o construtor aí, tá na obra Ouvindo a Meridional Boa tarde pro Ederson Lenz Pra Claudiane Pra Silvia Pro Jedson, que tá aqui com a gente Valeu, Jedson A Vanessa também tá ouvindo o programa Boa tarde pra Alessi Quitéria Tá ouvindo aqui, já mandou o Mato Grosso da Sorte pra concorrer Hoje tem sorteio do Mato Grosso da Sorte E hoje tem sorteio da Dharma Pneus também Um alinhamento e balanceamento Pra carro de passeio ou utilitário Pro seu veículo aí Manda seu nome E a hashtag Dharma Pneus pra concorrer aqui A Maria Solange mandou O Evandro A Luzia Boa tarde pra Ana Pro meu amigo Pet O Peterson Silva O Claudemiro Rodrigues O Wilson O Wagner Nunes Toda a turma que tá aqui no WhatsApp O Alexandro, né? Alexandro Alves também tá ligado aqui na Meridional A Eliana Rodrigues Uma boa tarde pro Silvio Um alô pro Cícero também O Cícero Pazeiro Lá de Feliz Natal Ouvindo a Meridional, hein? Tamo junto, tamo junto Cícero Duas horas, cinco minutos Tem áudio chegando aqui O Barata O Barata também não para, hein? Grande Barata Bem demais Mas tamo aqui, o Barata do Mal Hoje nós tá um pouquinho de forga, viu, comandante? Eu acho que hoje é manhã De repente nós vai estender até domingo essa forga aí Cê não tá fraco, hein? Tá na vida boa, hein? Buscar uma lenha ali pra cozinhar uma pamonha mais tarde Pose Pose Toca pra nós aí O Rio Negro e Solimões Minha saudade Beija bem demais Fechou, fechou Positivo? Positivo, essa é boa Vamos tocar esse som sim Daqui a pouquinho aqui No nosso Radioterapia Duas horas e seis minutos E olha, tá rolando a Blitz da Meridional da Faculdade Anhanguera Sinop Quer dar um passo importante na sua carreira? Ainda dá tempo, hein? Comece a sua graduação na Faculdade Anhanguera Com mensalidades a partir de R$ 129,00 por mês E sabe o que é melhor? A primeira mensalidade é só pra maio Com início imediato Oferece modalidades de ensino presencial Semi-presencial E 100% online Adaptadas pra você Não deixe essa oportunidade escapar A equipe da Anhanguera Sinop Tá de plantão ali na Avenida Júlio Campos Em frente à Loja Avenida Esperando pra atender você Pra tirar qualquer dúvida Você pode ir até lá Se você for até lá e falar que ouviu aqui na Meridional Você vai ganhar o seu brinde, tá bom? Faculdade Anhanguera Sinop Entra em contato agora mesmo pelo WhatsApp 669-8436-2261 9-8436-2261 Seu futuro está esperando por você na Faculdade Anhanguera Sinop Você ouviu as melhores dicas e ofertas na Blitz da Meridional De volta a qualquer momento na nossa programação Blitz da Meridional Bom, o nosso Radioterapia volta daqui a pouquinho E sempre no oferecimento do Açaí Atacadista Pra quem tem mania de economia e só pensa em preço baixo tipo você Aproveite, atacadão da construção Beira Rio Lugar de construir barato Telefone 3515-2008 Ó, daqui a pouco tem a sua música por aqui Depois do intervalo A rádio que pega Vai tocar essa Zé Neto e Cristiano Eu tô no pátio do poço Loco, louco, louca Voltou pro outro Gostou, né? Fique ligado Já, já estamos de volta Play no fim de semana Sextou De camarote Curtindo a Meridional Só na Meridional A diversão é sem limites O dia todo Eu te esqueci Mas eu te pegaria Me devolveria pra você Toca tudo O que você gosta Tá no coração Do mato grosso O dia todo Em todo lugar Essa rádio pega Meridional Cabe muito na caixinha Cabe comida de verdade Feita na hora Saborosa Saudável Cabe a galera Cabe a pausa no trabalho Cabe um filme no sofá Zerar o game do momento Cabe frango xadrez Agridoce Frango crispy Rolinho de queijo E cabe o yakisoba Mais vendido do Brasil Cabe a turma Toda maratona Dessa série Cabe amigos Brincadeira E comida de primeira Cabe arroz Macarrão De montão Todo quentinho O almoço Pra compartilhar Tudo que Imaginar China O melhor pagode do ano Está chegando Dia 19 de abril É dia de Menos é mais No DMV Centro de Eventos E as vendas estão um sucesso Pra você garantir agora o seu ingresso Corre pra um dos pontos de vendas MG Papelaria Meridional FM Ditado Popular E Garage Brasil Ou online no bilheteagora.com.br E é só A matadinha de saudade Vendas de bangalô Vendas de bangalô Somente pelo WhatsApp 66992364519 Você não vai perder, né? Porque eu irá sofrer Eu não sofri coisa nem Dia 19 de abril Menos é mais Em Sinop No DMV Centro de Eventos Realização de Tado Produções E Meridional FM A sua rádio do coração A mais ouvida da cidade Essa pega Meridional Meridional Meridional, duas horas e dez minutos Hora de falar da Pingo Pingo, materiais pra construção Tem tudo que você precisa Tem opções do básico ao acabamento Parcelamento em até 21 vezes No cartão de crédito Ou em até 36 vezes Nas linhas de crédito A Pingo tem a entrega Mais rápida da cidade Os melhores descontos pra você Chame no WhatsApp 66996019123 E solicite o seu orçamento Avenida André Maggi 5671 No Santa Rita em Sinop Pingo, materiais pra construção A sua satisfação É nossa maior propaganda No coração do Mato Grosso Ligada com você Meridional Fala pessoal A Via Brasil BR-163 e a NTT Chamaram a gente Pra assistir você dando um show na direção E que atenta a presença de animais na pista Nosso trecho atravessa algumas áreas naturais E várias espécies moram por aqui Reduz a velocidade e evite acidentes Com Zé Bonsenso E a Maria Atenção Você preserva a nossa fauna e a sua segurança Via Brasil BR-163 e a NTT Paz no Trânsito Começa por você Seu sonho de ir mais longe Está cada vez mais perto Com os cursos técnicos do Senai Cursos por 24 parcelas De R$ 279 Você de Sinop Vai sair especialista em Eletrotécnica e mecânica Acesse senaimt.ind.br Ou vá até o Senai O laboratório LaborClin é referência em atendimento e análises clínicas Em Sinop Com equipe capacitada e equipamentos de ponta Você tem mais segurança e tranquilidade Ao realizar os seus exames laboratoriais Além da matriz no centro Na Figueiras Temos unidades na André Maggi Na Clínica Allianz E na Clínica Sinedor São 39 anos de constante qualificação técnica E evolução em Sinop Laboratório LaborClin Faz bem pra você Faz melhor por sua saúde Tudo, tudo Em uma só rádio Noventa e oito ponto nove Tá sabendo da novidade? Chegou o cartão da Casa Aurora O Aurora Card Você enche o carrinho com tudo que gosta E tem até quarenta dias para pagar Corre e aproveita Frango Ceará quilo Oito e noventa e nove Colchão duro bovino quilo Vinte e sete e noventa Carreço hino sem pele quilo Doze e noventa e nove Picanha bovina quilo Sessenta e sete e noventa Cerveja Brama Chope Duzentos e sessenta e nove ml Com quinze unidades Trinta e oito e oitenta e cinco Casa Aurora Só a gente faz Porta Malas premiado Catatau Veículos Você sai rodando de carro novo E ainda ganha um prêmio surpresa na hora Só na Catatau Veículos Duas horas treze minutos Aqui no nosso Radioterapia Atenção Sinop Região A Moura Máquinas realiza O vigésimo mega feirão de ofertas Nos dias quatro, cinco e seis de abril Começou ontem E vai até amanhã sábado né Adquira Máquinas Steel e Branco Parcelado em até dez vezes Sem juros no cartão Ou com desconto especial à vista Moura Máquinas Duas lojas Para melhor te atender Tem na Avenida das Embaúbas Cento e quarenta e cinco WhatsApp nove 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 Zero zero trinta e três oitenta e oito E tem na Avenida André Maggi Quatro mil cento e sessenta e nove Com o WhatsApp nove Nove dois quatro sete Oitenta e um oitenta e cinco Nove nove dois quatro sete Oito um oito cinco Mega feirão de ofertas Moura Máquinas Nos dias quatro, cinco e seis de abril Vai até amanhã sábado Aproveite A estação da alegria Meridional Na Martinello você está em casa Pode chegar Smartphone Xiaomi Redmi Note 12 Com cento e vinte e oito gigas Em dez vezes sem juros De cento e oitenta e nove e noventa Smart TV Philips 4K de cinquenta polegadas Em dez vezes sem juros De cento e noventa e nove e noventa Bedeu X Bril oito cinco e sessenta Pararam catorze em dez vezes sem juros De vinte e nove e noventa E olha essa fogão da Comagister Cinco botas em dez vezes sem juros De cento e oitenta e quatro e noventa Pode chegar Aqui você está em casa Martinello Matograssez E de Alba e Coração Veste Bem Center A loja que atende toda a família Com roupas, calçados e acessórios Adulta e infantil Moda com os melhores preços Pagamento em até dez vezes Nos cartões de crédito Veste Bem Center No Super Center Trinta e cinco quinze sete sete zero zero O Cetane é um bom de verdade Toca só aqui Na Meridional É só no cartão de todos Que você encontra consultas Com clínico geral Por apenas vinte e seis reais E demais áreas A trinta e cinco reais Cartão de todos Todos os dias com você A loja Gaúcho Decor Está completando um ano de sucesso E convida você Cliente especial Para fazer parte Dessa festa incrível No dia seis de abril A partir das oito horas Venha participar do nosso Coquetel exclusivo E aproveitar as promoções Imperdíveis Que preparamos para você Junte-se a nós Para celebrar um ano De conquistas Amizades E aproveitar ofertas especiais Dia seis de abril Na Gaúcho Decor É hora de palpite Acerte e ganhe na Lucky.bet Aposte e dispute brindes Sensacionais Camisas Iphones Honda Biz Viagem para assistir A final da Champions E até uma BMW 320i Acesse Lucky.bet Faça seu palpite E prepare-se para acelerar Rumo aos seus sonhos Lucky.bet Aposte com emoção E responsabilidade Para maiores de 18 anos Confira os termos E condições Meridional Toca mais músicas Um novo condomínio fechado Chegou em Sinop Conheça o condomínio Maranville Vendas 66-999-51-1100 Realização em core empreendimentos Dorane Kids As melhores marcas infantis Em roupas e calçados Para você vestir bem a garotata Pagamento em até dez vezes Nos cartões de crédito Faça uma visita 3031-2244 Dorane Kids Farmácia Madeira Aberta 24 horas 35318998 Informa a hora certa Meridional 2 e 17 Boa sexta-feira A Farmácia Madeira Está sempre pronta Para melhor lhe atender Por isso está com atendimento De 24 horas Para que você possa ter A tranquilidade que precisa Fone 35318998 Você Você Sintonizado em CYC914 98,9 MHz Meridional FM Meridional FM Sinop Mato Grosso A sua rádio do coração É só pega Meridional FM Meridional FM Sinop Enquanto eu pago a conta do 4 Você vai secando o seu cabelo molhado Logo em seguida Logo em seguida a gente vai sentir o posto onde você deixou seu cabelo Com o celular na mão e um olhar de arrependida Só no contato amor Só no contato amor Foram 12 mensagens e 5 ligações perdidas E antes de descer Confere no espelho Olha pro pescoço meu se não tem nenhum roxo E me pergunta se na roupa ficou o meu cheiro E dá um beijo rapidinho e fala adeus E sai da minha vida cantando E meu Eu tô no pátio do posto Louco, louco, louca Voltou pro outro Coração aqui no puro ódio Eu fingi no costume Mas transar com alguém de outro alguém Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme E antes de descer Confere no espelho Olha pro pescoço Vê se não tem nenhum roxo E me pergunta se na roupa ficou o meu cheiro E dá um beijo rápido e me fala adeus E sai da minha vida cantando E meu Eu tô no pátio do posto E o que? Louco, louco, louca Voltou pro outro Coração aqui no puro ódio Eu fingi no costume Mas transar com alguém de outro alguém Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme E quando eu pago a conta do quarto Você vai secando o seu cabelo molhado Meritional Oh 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 Fui me apaixonar, tava tão carente e não valeu Se aproveitou, deixei rolar Cego de amor, queria eu Alguém que não me fizesse chorar Outra vez chorei, a nave bateu Plano impossível encontrar o amor Pera aí, vou facilitar o coração Calma aí, chega de me entregar em bom Sai daí, vou viver a vida nunca mais me estressar Pera aí, vou facilitar o coração Calma aí, chega de me entregar em bom Sai daí, vou viver a vida nunca mais me estressar Viva a vida como se não houvesse o amanhã Manda embora o que não te faz bem Chega de ficar de ei, 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 ei Viva a vida como se não houvesse o amanhã Manda embora o que não te faz bem Chega de ficar de ei, 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 ei Oh 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 Deixei rolar, certo de amor queria eu Alguém que não me fizesse chorar Outra vez chorei, a nave bateu Plano impossível encontrar o amor Pera aí, vou facilitar pro coração Calma aí, chega de me entregar, irmão Sai daí, vou viver a vida Nunca mais me estressar Pera aí, vou facilitar pro coração Calma aí, chega de me entregar, irmão Sai daí, vou viver a vida Nunca mais me estressar Viva a vida, como se não houvesse um amanhã Manda embora o que não te faz bem Chega de ficar de... Viva a vida, como se não houvesse um amanhã Manda embora o que não te faz Chega de ficar de... Viva a vida, como se não oferece o amanhã E manda embora o que não te faz Chega de ficar bem Viva a vida, como se não oferece o amanhã E manda embora o que não te faz bem Chega de ficar bem Vira a pressão! Viva a vida, é o recado da turma do Pagode! 2h24, que bom ter você aqui na sexta-feira, hein? Ó, deixa eu te falar uma coisa Hoje você pode ganhar 5 bilhetes Mato Grosso da Sorte por aqui, meu amigo e amiga Você quer? Então vamos fazer o seguinte, ó Pra concorrer aqui aos 5 bilhetes Mato Grosso da Sorte Que vai dar a chance de você ganhar no domingo um Corolla Cross e muita grana Você vai mandar pra cá seu nome completo E também Mato Grosso da Sorte Ou hashtag Mato Grosso da Sorte, fechou? Nesse domingo tem uma grande premiação especial do Mato Grosso da Sorte Tem Corolla Cross no terceiro prêmio Ou 140 mil reais no seu bolso 5 mil no primeiro, 5 mil no segundo 20 giros da sorte de 500 reais Mais 10 giros do dia também de 500 reais pra concorrer de segunda a sexta-feira Um custa 20 reais Agora se eu fosse você, eu comprava o tripla chance Por quê? Você leva 3 bilhetes em um, aumenta as suas chances de ganhar E sai por 25 reais, né? Mato Grosso da Sorte Ficou mais fácil ganhar É aqui que tem promoção boa sempre pra você 2 e 25 Um mistério que só você pode desvendar As pistas levam a algo que todo mundo gosta Dinheiro Muito dinheiro Caixa premiada Ligue agora Já vamos falar com o ouvinte A primeira participação dessa sexta-feira na Caixa Premiada Hoje valendo 400 reais Alô, boa tarde, quem fala comigo? Alô, boa tarde, Dizio A Lucimara Oi, minha amiga Lucimara Tudo bem? Você fala de que bairro, Lucimara? Ou que região? Aqui do setor do Terra Rica Ok Lucimara, você precisa ouvir as 4 dicas Ou você já estava ouvindo hoje cedo? Não, eu não consegui acompanhar hoje de manhã Fiquei ouvindo Ó, dica de número 1 Tem gente que já viu, mas nunca usou Dica 2 Vários tamanhos Três Várias cores Dica 4 Pode fazer muita falta Essas são as dicas E aí, o que é que você acha Que tem na nossa Caixa Premiada, hein? Uma peruca? Uma peruca foi a sua resposta Isso Minha amiga Lucimara Eu vou te falar, hein? 400 reais E você acabou De errar Ah, que pena Mas tá bom Mas tá bom, foi um prazer Já valeu a pena participar, né Lucimara? Isso Verdade Um abraço Bom final de semana Fica com Deus aí, tá bom? Obrigada Pra você também, Dizio Tudo de bom Tá aí a Lucimara falando com a gente Ouvinte nota 10 Aqui da Meridional, né? Nossos ouvintes mandam bem demais, ó E hoje Você vai ter mais duas chances Ainda de falar com a gente Aqui no Radioterapia Sempre no oferecimento Da Lokmak Construindo com você Deixa eu aproveitar e falar Da Lokmak aqui Porque é lá onde você vai encontrar A ferramenta certa Máquinas Ferramentas pra sua obra Tudo isso é com a Lokmak E lá tem o cartão Fidelidade, sabia? Com o cartão Fidelidade e Lokmak A cada 10 locações Você resgata 5% do valor acumulado Seja em dinheiro Ou no crédito Pra uma nova locação A Lokmak garante o melhor preço Cobre qualquer orçamento E tem 3 unidades em Sinop Uma em Sorriso E uma em Lucas do Rio Verde também A Lokmak tá sempre perto de você Ligue agora 66996347238 Lokmak Construindo com você Não foi dessa vez Mas daqui a pouco Tem mais uma chance Caixa premiada A gente vai fazer um intervalinho rápido São 2h28 na Meridional Daqui a pouquinho tem mais música boa E o Radioterapia é sempre um oferecimento Do Açaí Atacadista Pra quem tem mania de economia E só pensa em preço baixo Tipo você Aproveite Atacadão da Construção Beira Rio O lugar de construir barato Telefone 3515 2008 Meridional A maior feira agro do Mato Grosso Vem aí E a Meridional é a rádio oficial da Norte Show 2024 E durante a feira Um conteúdo exclusivo pra você Com entrevistas Dicas E todos os bastidores De uma das maiores feiras do agronegócio do Brasil Pra não perder nada Fique ligado por aqui E nas redes sociais Arroba Meridional Sinop Norte Show 2024 Meridional Cabe muito na caixinha Cabe comida de verdade Feita na hora Saborosa Saudável Cabe a galera Cabe a pausa no trabalho Cabe um filme no sofá Zerar o game do momento Cabe frango xadrez Agridoce Frango crispy Rolinha de queijo E cabe o yakisoba Mais vendido do Brasil E cabe a turma Toda maratona Dessa série Cabe amigos Brincadeira E comida de primeira Cabe arroz, macarrão De montão Tudo que tinha o almoço Pra compartilhar Tudo que imaginar China O melhor pagode do ano Está chegando Quando ela chega No pagode Todo mundo Dia 19 de abril É dia de Menos É mais No DMD Centro de Eventos Todo dia eu quero pegar ela E as vendas estão um sucesso Pra você garantir agora o seu ingresso Corre pra um dos pontos de vendas MG Papelaria Meridional FM Ditado Popular E Garage Brasil Ou online no Bileteagora.com.br E é só A matadinha de saudade Vendas de bangalô Somente pelo WhatsApp 66992364519 Você não vai perder, né? Porque eu irá sofrer Eu não sofri coisa nem Dia 19 de abril Menos é mais Em Sinop No DMD Centro de Eventos Realização Ditado Produções E Meridional FM A sua rádio do coração A mais ouvida da cidade Essa pega Meridional Blitz Blitz Da Meridional Hoje tem Blitz da Meridional Com a Faculdade Anhanguera Sinop E olha, tem novidade boa, hein? Quer dar um passo importante na sua carreira? Ainda dá tempo Comece a sua graduação Na Faculdade Anhanguera Com mensalidades A partir de 129 reais por mês E sabe o que é melhor? A primeira mensalidade É só pra maio Com início imediato Oferece modalidades De ensino Presencial Semi-presencial E 100% Online Adaptadas Pra você Não deixe essa oportunidade Escapar A equipe da Anhanguera Sinop Tá de plantão Ali na Júlio Campos Em frente à Loja Avenida Esperando pra te atender E tem mais Se você for até lá E falar que ouviu aqui com a gente Na Meridional Você vai ganhar um brinde, tá? Em frente à Loja Avenida A equipe da Anhanguera Tá aguardando você Pra te mostrar todas as opções De cursos lá da faculdade Anhanguera Sinop Entra em contato agora mesmo Você pode falar também Pelo WhatsApp Pode chamar agora 669-8436-2261 984-362261 Seu futuro está esperando por você Na faculdade Anhanguera Sinop Você ouviu As melhores dicas de ofertas Na Blitz da Meridional De volta a qualquer momento Na nossa programação Blitz da Meridional Meridional Todo mundo ligado Na Cresol Cooperar é ganhar E o sonho De ser um milionário Pode se realizar Minha conta vai ficar recheada E o prêmio de um milhão Posso levar Com a Cresol Eu vou ficar tranquilo Afinal Cooperar é ganhar Certificado de autorização SRFME Número 0403-2807-2024 Agora 12h32 No nosso radioterapia Dessa sexta-feira É hora de falar Da Retinop Pra você Retinop Retífica de motores E autocenter É a sua retífica E autocenter De confiança De Sinop Região Atendendo as linhas Leve Diesel Utilitários E retífica de motos Também A Retinop Conta com equipe especializada Estão disponíveis Para atendê-lo Na avenida Da Sibipiruna 7351 Jardim Gramado Fale com o Thiago No 99977-7945 Ou José Luiz No 9971732-93 E solicite o seu orçamento Siga a Retinop No Instagram Arroba Retinop Ponto Retífica E autocenter Olá Eu sou a Camila Telles E estou aqui Para apresentar Algo sensacional Para vocês A Norte Show 2024 Somos uma das maiores Feiras do Brasil Com tecnologia de ponta Palestra Oficinas Agricultura Pecuária Máquinas Implementos Leilões Agricultura familiar Indústria Comércio E muito mais De 16 a 19 de abril De 2024 No Parque Disposições Da Acre Norte Em Sinop Mato Grosso Norte Show Uma feira completa Casa de Carnes Maripá Roma Onde qualidade E preço bom Sempre andam juntos E tem promoções Imperdíveis Todos os dias Para você Com carnes frescas E selecionadas Para o seu churrasco Ou para o seu dia a dia Cochão duro A 24,89 o quilo Cochão mole Só 27,89 o quilo Alcatra A 35,99 o quilo A costela bovina Está saindo A 16,99 O quilo Lá você encontra Produtos de primeira Com aquele precinho Que cabe no seu bolso Casa de Carnes Maripá Roma Na Avenida Central 675 no Jardim Roma Antiga Rua da Coca-Cola Telefone 669-9984-1116 98.9 Essa pega Para tudo Que o Super Liquida Tonelo Chegou com tudo Descontos especiais Para você construir Ou reformar Piso cinza brilhante Retificado 62 por 62 Cerâmica almeida 28,90 ao metro quadrado Bacia convencional Sabará Branco e Casa 149,90 Torneira Lavatório Mesa Veneza Cromado Premier Metais 259,90 Vem aproveitar Descontos especiais No Super Liquida Tonelo Sua melhor escolha Maranville Um condomínio acessível Para todos Vendas 66-999-51-1100 Realização Em core empreendimentos Ótima sexta-feira Para você que está comigo Aqui na Meridional Deixa eu falar Daquele milkshake dos sonhos Sabe aquele milkshake dos sonhos? Você encontra Na Milk Mu Milk Mu É o melhor milkshake Do mundo Tem Nutella Brigadeiros Calda de fruta São mais de 35 sabores Experimente o novo sabor Carmela Feito de caramelo Salgado Da Nestlé Peça agora mesmo Pelos apps iFood Tô no Lucro Ou pelo cardápio digital Lá no Instagram Você pode procurar Lá no Instagram Milk Mu Você também pode ir direto Na loja Na Avenida Júlio Campos 1295 Ali no centro da cidade No centro de Sinop Ao lado da Caixa Econômica Não perca tempo E se delicie com Milk Mu O milkshake da vaquinha Meridional Muito mais alegria Na sua vida Ao completar 25 anos De conectividade e inovação A GB Online Reafirma seu compromisso Com a qualidade A variedade E o pioneirismo Dos seus serviços Mas acima de tudo Com a relação próxima E humana Que cultiva com cada um De seus clientes Porque mesmo com toda A tecnologia O real valor Do nosso negócio Está nas pessoas Lá mesmo Seu Sidney Exato Está correto Nosso maior patrimônio São as pessoas E o nosso orgulho São as conexões Que ajudamos a criar Entre elas GB Online Há 25 anos Conectando vidas Sempre um carinho a mais 3511-6600 Eita, rádio boa, hein? Eu amo essa rádio Meridional A sua rádio do coração Que a Elite Bike Store Tem as melhores marcas de bikes Você já sabe, né? E lá você também encontra A maior variedade em acessórios Capacetes Roupas para ciclistas E muito mais Elite Bike 669-9972-6161 No copo, na tulipo Ou na caneca Na festa, na balada Com a galera Tem que ter Severa Severa No primeiro gole A terceira sai inteira O sabor artesanal A qualidade é de primeira E o mestre cervejeiro Sabe o que a gente gosta Crescenta na receita A cultura desta terra Severa Cerveja Severa 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 Olha, atenção para a oportunidade de trabalho A Uniformes Mil Cores está contratando profissionais Para as áreas de produção No setor de corte, né? Para a área de produção Os interessados devem entrar em contato Na Uniformes Mil Cores Que fica na Avenida das Itaúbas Três mil seiscentos e sessenta e nove No centro Ou pelo WhatsApp Meia meia nove nove meia cinquenta Vinte e oito setenta e oito Repetindo O endereço é Avenida das Itaúbas Três mil seiscentos e sessenta e nove No centro Ou pelo WhatsApp Meia meia nove nove meia cinquenta Vinte e oito setenta e oito Na Uniformes Mil Cores A rádio dos melhores sons Meridional FM Troca de óleo do motor e do câmbio é coisa séria Escolha filtros e lubrificantes de procedência No Trevão Lubrificantes você compra no atacado e varejo Excelência no atendimento Trocas de óleo das linhas leves, utilitários e caminhões Por profissionais capacitados Também somos especializados em trocas de óleo de câmbio automático Fale conosco e tire suas dúvidas Trevão Lubrificantes Anexo ao posto Trevão Telefone três cinco dezessete meia nove meia nove Se você vai construir ou reformar A casa do construtor é o lugar Confira as ofertas da casa do construtor Válidas de um a seis de abril Fechadura externa está oitenta reais e noventa centavos Orcelanato setenta e três por setenta e três delta Sessenta e dois e noventa um metro quadrado Arame cozido um quilo multilite Quatorze e noventa Telha quatro milímetro multilite Vinte e um e noventa Casa do construtor Duas lojas pra melhor atender No São Cristóvão e no Jardim Primaveras Vira pra casa do construtor Super final de semana Super atacar o machado Guaraná Antártica três litros oito e quarenta e nove Cerveja Antártica original palito duzentos e sessenta e nove ml Dois e noventa e nove Coxas de frango sadia pacote um quilo oito e noventa E mais Coxa sobre coxa de frango sadia granel quilo seis e noventa Linguiça suína perdigão pacote cinco quilos cinquenta e nove e setenta e cinco Nesta embalagem o quilo sai por onze e noventa e cinco Super final de semana super atacado Vem que tem Meridional é a minha rádio As maiores picapes do Brasil e as máquinas mais desejadas do mundo com quem você sabe que pode confiar Venha saber tudo sobre as picapes que reúnem potência, luxo e tecnologia sem precedentes Acesse ramontecristo.com.br No trânsito, escolha a vida Seja protagonista da sua história Faculdade Anhanguera Sinop Mensalidades a partir de cento e vinte e nove reais com o primeiro pagamento só para maio Início imediato Ensino presencial Semi presencial ou cem por cento online WhatsApp meia meia nove Oito quatro três meia vinte e dois meia um Garanto seu futuro hoje mesmo Duas e quarenta na Meridional é o nosso radioterapia dessa sexta-feira E daqui a pouquinho tem mais novidade, mais lançamento, hein A sua rádio do coração Noventa e oito ponto nove Meridional Vamos tocar esse som do Rio Negro e Solimões Pro meu amigo Barata que pediu e vai curtir agora Ninguém faz igual Você tá se esforçando, eu sei que tá Juntando os cacos, tentando colar O coração que ela quebrou Mas não quero te contar, te causa dor Você tá fazendo muito bem sua parte Eu que tô deixando a desejar Meu corpo tá aqui, mas meu amor tá lá Veste a roupa e vamos conversar Eu provei sua boca Seu beijo é bom, mas não faz o que o dela faz Desculpe a sinceridade Mas minha saudade beija bem demais Abracei seu corpo Foi tão envolvente, foi sensacional Não é nada pessoal Não é nada pessoal Mas igual minha saudade Ninguém faz igual Você tá fazendo muito bem sua parte Eu que tô deixando a desejar Meu corpo tá aqui, mas meu amor tá lá Veste a roupa e vamos conversar Veste a roupa e vamos conversar Eu provei sua boca Foi tão envolvente, foi sensacional Não é nada pessoal Mas igual minha saudade Ninguém faz igual Eu provei sua boca Seu beijo é bom, mas não faz o que o dela faz Desculpe a sinceridade Mas minha saudade beija bem demais Abracei seu corpo Foi tão envolvente, foi sensacional Não é nada pessoal Mas igual minha saudade Ninguém faz igual Não é nada pessoal Mas igual minha saudade Ninguém faz igual Na Meridional Agora, mais um som exclusivo pra você Vamos tocar a nova da Simone Mendes Simone Mendes Me julguem Podem falar que eu não tenho palavras Me julguem Mas cada um sabe a vontade que passa Como que eu não ia lá Se você ainda é a minha fraqueza E a voz da cerveja que eu bebi Não parava de falar Vai lá, vai lá, vai lá Tava morrendo de saudade Do seu corpo no meu encaixando Dessa sua pegada louca Sua delícia de boca Me devorando Tava morrendo de saudade Do seu corpo no meu encaixando Dessa sua pegada louca Sua delícia de boca Me devorando I podob Tô indo embora Me xingando Mas Matheus que tava me matando Simone Mendes Silvio Mendes Bom demais né Como que eu não ia lá Se você ainda é a minha fraqueza E a voz da cerveja Que eu bebi e não parava de falar Vai lá, vai lá, vai lá Tava morrendo de saudade Do seu corpo no meu encaixado Dessa sua pegada louca De uma delícia de boca me devorando Tava morrendo de saudade Do seu corpo no meu encaixado Dessa sua pegada louca De uma delícia de boca me devorando Tô indo embora me xingando Mas Matheus que tava me matando Dessa sua pegada louca De uma delícia de boca me devorando Tô indo embora me xingando Essa é a Simone Mendes! Matheus que tava me matando Me devorando é o nome desse som que você acabou de ouvir aqui no Radioterapia Radioterapia é meridional Vamos direto com o seu alô Tem alô Tem alô No WhatsApp Meridional Claro que tem alô aqui com os melhores ouvintes Toca uma pra nós aí Defender É o Fábio Beleza Fábio Valeu Tamo junto Um abraço pra nós aqui da L Foi matura Beleza meu irmão Bora Abraço aí Marcelo Brasil É o Fábio e a turma da L Lá um abraço pra vocês Um abraço pro meu amigo Almir também Ó Brasil E o Marcelo Brasil hein Marcelo Brasil também Tá sempre com a gente aqui nas lives Hoje não tem live do Palpiteiros Mas na segunda-feira ele volta com a gente aqui O Gelson Albino tá ouvindo a Meridional também Um abraço pra ele Um alô pro Geone Ó Hoje tem sorteio lá da Dharma Pneus e do Mato Grosso da Sorte tá Hoje tem um alinhamento e balanceamento da Dharma Pneus Que tá com a sua nova loja viu A Dharma Pneus inaugurou a sua nova loja ali na Avenida Bruno Martini A loja que era na Civiperunas mudou lá pra Bruno Martini tá Pra atender você Você que tá querendo trocar os pneus do seu veículo Venda de pneus multimarcas Eu já troquei pneu do carro lá com eles O atendimento é excelente Um abraço lá pro Elton Pra toda a turma da Dharma Pneus Pneus multimarcas nacionais e importados com excelente preço tá E você que é motorista de aplicativo Tem vantagens também na Dharma Pneus Alinhamento e balanceamento por apenas R$ 99,90 E parcelem até 4 vezes sem juros no cartão Dharma Pneus Sorteando um alinhamento e balanceamento pra carro de passeio ou utilitário Manda aí seu nome e a hashtag Dharma ou Dharma Pneus Que você vai concorrer também O alô pro Carlos Andresson que tá aqui comigo Valeu Carlos Gilmar Borges também tá na Meridional Boa sexta-feira pra Vitória Emanuela Curtindo aqui a melhor Mandar mais abraço também O Ademar Elzer Tá ouvindo a Meridional? É isso? Boa tarde Opa, fala comigo Alô, como é você? O que é que você manda? Você é formiga, você é mentira Você é do Vale, não trabalha Meia meia Não trabalha, não trabalha O comandante tá com uma boa pra nós aí A mãe dali na Na Santa Carme fazer um Caragolation ali E a Pusk Essa galera da rodagem é diferenciada Eu gosto dessa turma aí rapaz Fala uma coisa pra você Pose 2h48 Vamos fazer o seguinte Vamos pro intervalinho A gente já volta aqui na Meridional Com mais mensagens, mais participações Você vai participar também aqui daqui a pouquinho Tem mais caixa premiada Tem muita coisa boa O Marildo Carvalho Tão pedindo Vazona Braquiara Fran do Violetas, né? Tá afim de ouvir Hugo e Guilherme, Fran? Então daqui a pouco a gente vai tocar pra você Fica aí O melhor do sertanejo Você não tem um coração Tem uma ganha Na Meridional Mesmo só aplicando Eu não divirto com ninguém Meridional Aquela que te faz matar saudade também Ai, chorei, bebi Ao ver os dois ali Aos beijos e abraços Como assim namorados? Não desligue seu rádio Tudo isso e muito mais Aqui na sua 98.9 Meridional Blitz da Meridional E olha hoje a Blitz da Meridional Tá acontecendo na Faculdade Anhanguera Sinop É com a Faculdade Anhanguera Sinop, né? Quer dar um passo importante na sua carreira? Ainda dá tempo, viu? Comece a sua graduação na Faculdade Anhanguera Com mensalidades a partir de R$ 129,00 por mês E sabe o que é melhor? A primeira mensalidade é só pra maio Com início imediato Oferece modalidades de ensino presencial Semi-presencial e 100% online Adaptadas pra você Não deixe essa oportunidade escapar A equipe da Anhanguera Sinop Está de plantão ali na Júlio Campos Em frente à Loja Avenida Esperando pra te atender E tem mais Se você for até lá E falar que ouviu aqui na Meridional Você ganha um brinde Da Faculdade Anhanguera Chega lá e fala que você ouviu aqui na Meridional Aqui na rádio Que tem um brinde pra você, tá bom? Faculdade Anhanguera Sinop Entre em contato agora mesmo pelo WhatsApp 669-8436-2261 984-362261 Faculdade Anhanguera Seu futuro está esperando por você Você ouviu as melhores dicas e ofertas Na Blitz da Meridional De volta a qualquer momento Na nossa programação Blitz da Meridional Cabe muito na caixinha Cabe comida de verdade Feita na hora Saborosa Saudável Cabe a galera Cabe a pausa no trabalho Cabe um filme no sofá Zerar o game do momento Cabe frango xadrez Agridoce Frango crispy Rolinho de queijo E cabe o yakisoba Mais vendido do Brasil Cabe a turma toda maratona Dessa série Cabe amigos, brincadeira E comida de primeira Cabe arroz, macarrão De montão, tudo quentinho O almoço pra compartilhar Tudo que imaginar China Inbox Conheça e se encante Pelo residencial Recanto dos Canários Esse novo bairro Da Juceu Dal Bosque Empreendimentos Está distante Dez minutos do shopping E de duas universidades Com praça de convívio Com área verde Playground E academia ao ar livre E sabe o que é melhor? A parcela é a partir De 463 reais Com entrada facilitada Residencial Recanto dos Canários Disponível Nas melhores imobiliárias Tem tudo o que você mais gosta Meridional FM Noventa e oito vírgula nove Fim de semana da Sanduicheira Grill Havan Mais praticidade pra sua cozinha Sanduicheira Grill Filco de duzentos e vinte e nove e noventa Por apenas dez vezes de onze e noventa e nove Sem entrada e sem juros Cento e dez reais de desconto Não gruda fácil de limpar Dois em um Grill e Sanduicheira Grande Abre cento e oitenta graus Dez vezes de onze e noventa e nove Sem entrada e sem juros Oferta válida até domingo Enquanto durarem os estoques A Fã Não tem crise Pra quem vende barato Antes de começar a construir É importante pensar Nos grandes e nos pequenos detalhes Assim você tem sempre A garantia da melhor qualidade Da segurança E claro Do sucesso da sua obra Grandes Marcas Beira Rio Antes de tudo Você Tchau Larga de tanto veleno de mosquito em volta Vamos ficar tudo intoxicado És dengue Beb Eu que não vou ficar doente dentro de casa Tá e quanto tempo faz que tu não limpa o quintal? Tô esperando um dia de folga Animal o mosquito não tem dia nem hora Vira essas garafas Cata as latas Saco plástico E limpa as calha Pelo menos tu me ajuda? Claro Sente água parada Verifique o seu quintal todos os dias E tenha mais saúde Uma campanha do Tchói O Bep E da Meridional FM Mete ou não Pra superar qualquer caminho Asfalto ou estrada de chão Pra caminhonete, trator ou caminhão Pneu bom é só na Pneuzão Na hora da desgrama A salvação Pneu bom é só na Pneuzão Virou referência Virou modão Pneu bom é só na Pneuzão Pneu bom em Sinop? É, na Pneuzão Acesse pneuzão.com.br 2h54 aqui na sua Meridional É o nosso Radioterapia no Ar E olha, Tigre Investimentos e Grupo On Farm Bio Apresentam Cabaré com Leonardo e Bruni Marrone em Sinop Já marque aí na sua agenda, hein? É dia 12 de abril A turnê mais aguardada está chegando Pra você curtir o melhor da música sertaneja É dia 12 de abril No estacionamento do Shopping Sinop Pra você garantir o seu ingresso Vá até um dos pontos de vendas Meridional FM E lojas MG Papelaria E ditado popular Ou compre online No baladaapp.com.br Vendas de mesas exclusiva Pelo WhatsApp Que é o 669-9236-4519 Cabaré com Leonardo e Bruni Marrone É dia 12 de abril No estacionamento do Shopping Sinop Realização Ditado Produções E Meridional FM A Rádio dos Grandes Eventos Meridional Olá! Aqui é o Doutor Teló Da Oral Unic A Oral Unic É uma clínica odontológica premium Que veio da capital do Paraná Aqui pra Sinop Implantes dentários Com 100 anos de garantia E você ainda pode fazer dormindo Você quer ter lentes de contato Em resina Ou em porcelana E ter o sorriso das estrelas A Oral Unic É o seu lugar Tratamento de alta qualidade E atendimento em todas as especialidades Você aí está em busca dos acessórios ideais Pro seu computador ou pro seu celular Na TechSmart Informática Tem uma ampla seleção de mouses Tem teclados Fones de ouvido Películas e capinhas Pro seu aparelho Pro seu celular E muito mais Juntamente com o suporte técnico De alta qualidade A TechSmart tem tudo o que você precisa Em um só lugar Que tal você fazer uma visita lá pra TechSmart Informática Na rua das Azaleias 587 no Jardim Botânico Ou entre em contato pelo 669-9974-1759 TechSmart Informática A tecnologia A tecnologia A um clique de você Com a Meridional A felicidade é sem limites Na Dorane Magazine Você encontra tudo o que precisa Em um só lugar Moda masculina Feminina Infantil Moda íntima Cama e mesa e banho Perfumaria E uma sessão completa de lingerie Dorane Magazine Conta com loja ampla E estacionamento coberto Aos fundos da loja Parcele suas compras Em até 10 vezes nos cartões de crédito Dorane Magazine Sempre um carinho a mais Avenida Júlio Campos 766 Fone 35116600 Duas e cinquenta e sete E você está ouvindo aqui O nosso radioterapia E é hora de falar Da Prime Retífica de Motores Está precisando de retífica de motores? Conte com a Prime Retífica completa de motores Nas linhas leve, utilitários E retífica de motos Motor do seu carro Ou caminhonete fundiu? Chama a Prime Retífica de Motores Pois eles contam com profissionais Especializados no ramo Atende Sinop e região também Solicite agora um orçamento Sem compromisso Fale com o nosso amigo André Ou com o Márcio No 66996450805 996450805 Siga no Instagram Arroba Prime Retífica de Motores Essa é a Prime Retífica de Motores A confiança de sempre Avenida Perimetral Norte 1615 no Jardim das Oliveiras O Amor tem Academia completa Com equipamentos premium E uma varanda fitness Sala multiuso para dança Balé e artes marciais Estúdio de pilates totalmente equipado E piscina de raia semiolímpica A MOA Resort Residencial Diferenciais e experiências Mais que um resort Um resort premium A MOA Resort Residencial Realização JMD Urbanismo Informações Imobiliária Celeste Aqui é Meridional Atenção Vem aí o 20º mega feirão de ofertas da Moura Máquinas Nos dias 4, 5 e 6 de abril Adquira máquinas estilo e branco Com preços especiais à vista Ou em até 10 vezes sem juros Visite-nos na Avenida das Embaobas 145 Ou na Avenida André Maggi 4169 Ligue ou chame no WhatsApp Nos números 999003388 Ou 992478185 Alerta importante A OAB Mato Grosso informa que golpistas Estão se passando por escritórios de advocacia E solicitando supostos pagamentos Os golpes ocorrem por telefonema, mensagens ou redes sociais Os criminosos pedem valores para liberação de pagamento Referente a processos que espera decisão judicial Fique atento Não faça nenhuma transação bancária E entre em contato com seu advogado Caso caia no golpe Registre boletim de ocorrência OAB Mato Grosso Com você Porta-malas premiado Catatau Veículos A mais completa e confiável linha de seminovos Com porta-malas recheado de prêmios Só na Catatau Veículos Aqui na 98 você já sabe como é, né? Prêmios o tempo todo Pessoal, recado da Energiza No dia 9 de abril das 13h30 às 18h A Energiza fará um desligamento programado para manutenção e melhoria da qualidade da sua energia Anota aí quando e onde acontecerá para não se esquecer de tirar os aparelhos da tomada e programar o seu dia Bandeirantes Rua Amor Perfeito Rua Bela Manhã Rua das Camélias Rua das Estrelitesias Rua das Inéias Rua dos Lírios E Rua Violetas Rural Rua Constantina Bandeirantes 4 Rua das Estrelitesias Rua das Estrelitesias E Rua das Estrelitesias Em Lucas do Rio Verde Qualquer dúvida entre em contato pelos canais de atendimento da Energiza Festival das Cores Sinop Tintas Preço, qualidade e variedade em um só lugar Massa PVA Max Vinil Caixa 20kg, R$ 42,90 Textura Ceacolo Base AB 25kg, R$ 147,31 Salador Acrílico Branco Max Vinil Balde 18L, R$ 119,90 Aproveite o Festival das Cores da Sinop Tintas Sinop Tintas Há mais de 40 anos, especialista em titas e acabamentos Sabe aquele ditado que diz A primeira a gente nunca esquece? Pois é, a Oral Sim Sinop é a primeira em tudo que faz A primeira a oferecer sedação consciente A primeira com laboratório próprio e digital A primeira com raio-x panorâmico E agora, a primeira na cabeça do consumidor Ganhamos mais uma vez o Prêmio Mérito Logista da CDL E o Destaque Empresarial da Acess Obrigado aos nossos mais de 35 mil pacientes Que nos fizeram chegar até aqui A sua rádio do coração 98.9 Períde ou não Depois da quinta taça De um novo beijo Da cama bagunçada Do amor mal feito É inevitável Comparações vão surgir E assim meus novos amores Não duram um só pernoite Por que você não liga, não volta atrás Você tem mulheres e bebidas, não briga mais Você lhe conforta, se o tanto faz Nem sofre, você nem sofre mais Saudades do ciúme, mas do mentir Postei minha vida de solteiro e você curtiu Seu beijo, todo mundo tá tudo em paz Nem sofre, você nem sofre mais Oh, nem sofre, você nem sofre mais Oh, nem sofre, você nem sofre mais Depois da quinta taça De um novo beijo Da cama bagunçada Do amor mal feito É inevitável Comparações vão surgir E assim meus novos amores Não duram um só pernoite Por que você não liga, não volta atrás Pois tem mulheres e bebidas, não briga mais Você lhe confunda, se o tanto faz Nem sofre, você nem sofre mais Saudades do ciúme, mas do mentir Postei minha vida de solteiro e você curtiu Seu beijo, todo mundo tá tudo em paz Nem sofre, você nem sofre mais Nem sofre, você nem sofre mais Você nem sofre, você nem sofre mais Nem sofre, você nem sofre mais Nem sofre, você nem sofre mais Marcos Ivelucci, Sorriso Maroto, Você Nem Sofre, 3 e 4 Um mistério que só você pode desvendar As pistas levam a algo que todo mundo gosta Dinheiro, muito dinheiro Caixa Premiada, ligue agora Hora de ligar para a nossa Caixa Premiada Está liberado para você participar via WhatsApp 992177899, tá bom? Coloca para chamar aqui o WhatsApp e vambora Vambora participar comigo aqui Deixa eu ver quem está ligando para a gente Alô, boa tarde, quem fala? Alô, boa tarde, é a Rosalva É Rosalva, é isso o seu nome? Sim Rosalva, tudo bem? Você fala de que região, que bairro aí, Rosalva? Falo do Parque das Araras Então tá bom Rosalva, você precisa ouvir de novo as dicas Ou você já acompanhou em outro momento? Sim, pode falar as dicas para mim Vou falar São quatro dicas, tá, Rosalva? Dica 1, tem gente que já viu Mas nunca usou Dica 2, vários tamanhos Dica 3, várias cores E a dica 4, pode fazer muita falta Essas são as dicas da nossa Caixa Premiada E eu quero saber de você agora, Rosalva Valendo 400 reais, o que é que tem na Caixa, Rosalva? É um controle remoto? Um controle remoto Um controle de TV, no caso, seria? É Um controle remoto, ok A sua resposta Tá Errada Não é esse o objeto Mas obrigado por ter participado E bom finalzão de semana pra você já, tá bom? Ô, Rosalva, um abraço É, você também, obrigado Valeu, tchau, tchau Tá aí a Rosalva falou com a gente Foi aqui a segunda participação de hoje Da nossa Caixa Premiada 3 horas e 6 minutos Fica na Meridional Que a gente já volta Com mais radioterapia pra você Sempre no oferecimento do Açaí Açaí atacadista Pra quem tem mania de economia E só pensa em preço baixo Tipo você Aproveite Atacadão da construção Beira Rio Lugar de construir barato Telefone 3515-2008 Pode chamar no WhatsApp Nesse número, inclusive 3515-2008 A gente volta já Meridional A maior feira agro do Mato Grosso Vem aí E a Meridional é a rádio oficial da Norte Show 2024 Norte Show E durante a feira Um conteúdo exclusivo pra você Com entrevistas Dicas E todos os bastidores De uma das maiores feiras do agronegócio do Brasil Pra não perder nada Fique ligado por aqui E nas redes sociais Arroba Meridional Sinop Norte Show 2024 Meridional Cabe muito na caixinha Cabe comida de verdade Feita na hora Saborosa Saudável Cabe a galera Cabe a pausa no trabalho Cabe um filme no sofá Zerar o game do momento Cabe frango xadrez Agridoce Frango crispy Rolinha de queijo E cabe o yakisoba Mais vendido do Brasil Cabe a turma toda maratona Dessa série Cabe amigos Brincadeira e comida de primeira Cabe arroz Macarrão De montão Todo quentinho O almoço Pra compartilhar Tudo que imaginar China O melhor pagode do ano Está chegando Dia 19 de abril É dia de Menos é mais No DMD Centro de Eventos E as vendas estão um sucesso Pra você garantir agora o seu ingresso Corre pra um dos pontos de vendas MG Papelaria Meridional FM Ditado Popular E Garage Brasil Ou online no Bileteagora.com.br E é só A matadinha de saudade Vendas de bangalô Somente pelo WhatsApp 66 9923 64519 Você não vai perder, né? Só que eu irá sofrer Eu não sofri coisa nem Dia 19 de abril Menos é mais Em Sinop No DMD Centro de Eventos Realização de Tado Produções E Meridional FM A sua rádio do coração 3 horas e 9 minutos Na Meridional Blitz Blitz Da Meridional E hoje a Blitz da Meridional É com a Faculdade Anhanguera Sinop Quer dar um passo importante Aí na sua carreira? Ainda dá tempo, hein? Comece a sua graduação Na Faculdade Anhanguera Comensalidades a partir de 129 reais por mês E sabe o que é melhor? A primeira mensalidade É só pra maio Com início imediato Oferece modalidades de ensino Presencial Semi-presencial E 100% online Adaptadas pra você Não deixe essa oportunidade escapar A equipe da Anhanguera Sinop Está de plantão Ali na Júlio Campos Em frente à Loja Avenida Esperando pra te atender E tem mais Se você for até lá E falar que ouviu aqui Na Rádio Meridional Você vai ganhar um brinde na hora, viu? Faculdade Anhanguera Sinop Entra em contato agora mesmo Com a Anhanguera No 66984362261 984362261 Seu futuro está esperando por você Na Anhanguera Faculdade Anhanguera Sinop Você ouviu as melhores dicas e ofertas Na Blitz da Meridional De volta a qualquer momento Na nossa programação Blitz da Meridional Meridional A melhor rádio de Mato Grosso Antes de começar a construir É importante pensar nos grandes e nos pequenos detalhes Assim, você tem sempre a garantia da melhor qualidade Da segurança E claro, do sucesso da sua obra Grandes Marcas Beira Rio Antes de tudo, você! Seu sonho de ir mais longe está cada vez mais perto Com os cursos técnicos do Senai Cursos por 24 parcelas de R$ 279 Você de Sinop Vai sair especialista em eletrotécnica e mecânica Acesse senaimt.ind.br Ou vá até o Senai Depois do curso técnico O Senai Zeru e Estor Meridional A rádio oficial da música boa Lulistor faz a curadoria de moda Para encontrar a roupa que você precisa Com a exclusividade das lojas do Grupo Dorane Pagamento em até 10 vezes nos cartões de crédito Lulistor 999888366 A PMZ é a maior rede de autopeças do Norte, Nordeste e Centro-Oeste Já são 80 lojas e mais de 160 mil produtos à venda Seja do carro ou caminhão A PMZ é a sua melhor opção E esse mês tem desconto em bateria, pneu, amortecedor, lubrificante e muito mais Corra para uma de nossas lojas Ou entre nas redes sociais Arroba Grupo PNZ Que te passamos os contatos da unidade mais próxima Não fique sem Na PMZ tem Meridional A mais sertaneja Não é que os colegas de trabalho ganharam de presente uma viagem para a Bahia? É, é, é Mas de repente O motorista está dormindo Tudo pode acontecer Está de volta o melhor do cinema nacional nas telas da Movecom Venha ver confusão e muita alegria em Os Farofeiros 2 Compre agora seu ingresso pelo Super App ou pelo site Movecom Eu, hein? Os Farofeiros 2 Nas telas da Movecom Viva o cinema Está sabendo da novidade? Chegou o cartão da Casa Aurora O Aurora Card Você enche o carrinho com tudo que gosta e tem até 40 dias para pagar Corre e aproveita! Frango Ceará quilo Oito e noventa e nove Colchão duro bovino quilo Vinte e sete e noventa Carreço hino sem pele quilo Doze e noventa e nove Picanha bovina quilo Sessenta e sete e noventa Cerveja Brama Chope Duzentos e sessenta e nove ml Com quinze unidades Trinta e oito e oitenta e cinco Casa Aurora Só a gente faz O som que você ama Meridional A sua rádio do coração JD Esportes Magazine Tudo em artigos esportivos e confecções Peça seu condicional pelo WhatsApp Três cinco três um quatro dois zero zero Parcelamos em até oito vezes no crediário próprio Ou nos cartões de crédito Em Sinop, na Avenida Júlio Campos, sete nove dois Chamo sim que ele vem Chamo sim que ele vem Com pouco e qualidade Aqui tem Chamo sim que ele vem É meu aplicativo E seu também A melhor equipe de comunicação Meridional FM Prepare-se mais uma vez Para um evento Que vai ficar Na história de Sinop JMD Urbanismo E Guaporé Vidros Apresentam Décima segunda edição Da Feijovip Em breve revelaremos Todos os detalhes Para garantir que você Viva momentos Extraordinários Esteja pronto Para celebrar com a gente Décima segunda edição Da Feijovip Realização Daniel Coutinho Tem novidade na Veterinária Agroboi Você pode ligar, fazer sua compra E terá frete grátis Para até dez quilômetros da cidade E para entregas mais distantes Consulte os valores Veterinária Agroboi WhatsApp nove nove dois quatro sete Vinte e um nove oito As melhores promoções Acontecem Aqui Noventa e oito ponto nove Neste final de semana Serão ofertados vários serviços gratuitos de saúde No Shopping Sinop Inclusive vacinação pela Secretaria Municipal de Saúde Evento em parceria com o FMT na comunidade E Unifacip Participe Local Shopping Sinop Seja protagonista da sua história Faculdade Anhanguara Sinop Mensalidades a partir de cento e vinte e nove reais Com o primeiro pagamento só para maio Início imediato Ensino presencial Semi presencial Ou cem por cento online WhatsApp meia meia nove Oito quatro três meia vinte e dois meia um Garanta o seu futuro hoje mesmo Você Sintonizado em ZYC914 Noventa e oito vírgula nove megahertz Meridional FM Sinop Mato Grosso Essa rádio pega Essa rádio pega Meridional Sinop Sofri demais Chorei Bebi Quase voltei Atrás Amei Com força Mas rasguei O meu papel de trouxa Difícil foi Negar não nego Mas a saudade já foi removida com sucesso Você apostou com a cidade inteira Que eu não ia te esquecer Que pra mim era Deus no céu e você desse mundo Agora toma Você tá devendo todo mundo Agora toma Você apostou com a cidade inteira Que eu não ia te esquecer Que pra mim era Deus no céu e você desse mundo Agora toma Você tá devendo todo mundo Agora toma Você tá devendo todo mundo Agora toma Você tá devendo todo mundo Agora toma Meridional 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 Vem que esse orgulho não vai dar em nada O que passou é página virada Melhor pensar que nada aconteceu Não Pra que que eu vou viver na solidão Não posso enganar meu coração Eu penso em você o tempo inteiro Vem Vem Quem ama não consegue estar sozinho Eu vivo te buscando em meu caminho Porque já me esqueci De te esquecer Não Não vou ficar vivendo do passado Saber quem estava certo ou errado Só quero ver você voltar pra mim Quem mais precisa desse amor sou eu Porque de nós quem mais sofreu fui eu Por isso mesmo é que eu te digo Não tem sentido eu sem você Quem sabe o que é melhor pra mim sou eu Quem sente falta de você sou eu Eu te quero ao meu lado É o que perde o meu coração Meridional Não Vem Vem Quem ama não consegue estar sozinho Eu vivo te buscando em meu caminho Porque já desistir Porque já desisti de te esquecer Não 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 vou ficar vivendo do passado Saber quem estava certo ou errado Só quero ver você voltar pra mim Quem mais precisa desse amor sou eu Quem mais precisa desse amor sou eu Porque de nós quem mais sofreu fui eu Por isso mesmo é que eu te digo Por isso mesmo é que eu te digo Não tem sentido eu sem você Quem sabe o que é melhor pra mim sou eu Quem sente falta de você sou eu Eu te quero ao meu lado Eu te quero ao meu lado É o que perde o meu coração Quem mais precisa desse amor sou eu Porque de nós quem mais sofreu fui eu Por isso mesmo é que eu te digo Por isso mesmo é que eu te digo Não tem sentido eu sem você Quem sabe o que é melhor pra mim sou eu Quem sente falta de você sou eu Eu te quero ao meu lado É o que perde o meu coração É moda boa na Meridional É a Yasmin Santos com a página virada Tocando aqui ó 3 e 21 Tão boa quanto essa música que a gente tocou É a dica que nós vamos ouvir agora Aqui no nosso radioterapia Você aí se sente longe do bem estar Que sempre sonhou Olha tem uma maneira de melhorar isso É cuidando da sua saúde tá E nós temos uma novidade incrível Que vai te ajudar nisso Você que tá querendo mais saúde Tá querendo ter aquele bem estar Aquela qualidade de vida O Manolo vai explicar pra você agora Que com certeza você vai ter uma excelente opção de produto Né Manolo? Boa tarde Boa tarde meu amigo Dizio Boa tarde a todos que acompanham o programa Que alegria poder falar contigo aí nessa tarde Sexta-feira né Prazer é nosso Já vai desacelerando Até porque o final de semana tá chegando Sim É tempo de ficar com a família Você sabe que uma coisa que é importante a gente falar Dizio Quando a gente fala da Principalmente da saúde do homem Da saúde da mulher A gente tem que falar principalmente da nossa alimentação Como que anda a sua alimentação Exagera um pouquinho no açúcar, no sal, no corante, no conservante Tudo isso tem impactado muito na saúde Pessoas com processos inflamatórios Inflamações intestinais É verdade Prisão de ventre Então eu quero falar do bálsamo dourado Que ele é fantástico pra melhorar o trânsito intestinal Desinchar o corpo E principalmente melhorar a nossa saúde Você sabe que o bálsamo dourado Ele trabalha todo o processo inflamatório Das juntas e das articulações Melhorando a nossa mobilidade Destravando o corpo Ô Dizio, quando a gente tá com o nosso sistema imunológico mais baixo A gente tem uma facilidade maior de pegar gripe, resfriado Exatamente E as inflamações também vão avançando no nosso corpo Prejudicando diretamente a nossa saúde, meu amigo Sim E o bálsamo dourado é um produto sem contraindicação, Manolo? Olha, ele não tem nenhuma contraindicação Não tem nenhum efeito colateral, né? Então é importante a gente destacar Ele tem a condroitina Que trabalha as inflamações Sim Ele tem o colágeno tipo 2 Que tem uma ação regenerativa nas nossas cartilagens Que é importante pra melhorar a sua mobilidade Tratar a sua inflamação E além disso o magnésio Que é um condutor de vitaminas e sais minerais É aquele que dá liga pro seu corpo Nutre o seu cérebro Nutre o seu corpo Melhora a sua saúde e a sua mobilidade Então nós estamos falando de um produto fantástico Desenvolvido no maior laboratório do Brasil Pra aliviar a sua dor Tratar a sua inflamação E destravar o seu corpo Diesel Com certeza, Manolo Nesse momento tem muitos ouvintes pensando Mas eu quero comprar o meu também Eu quero o meu bálsamo dourado Como é que faz pra conseguir adquirir com preço legal com vocês? Olha, é muito simples Até pras pessoas que estão nos acompanhando agora mesmo Você vai ligar 0800 729 3414 Liga agora mesmo 0800 729 3414 Essa ligação é gratuita Você não paga pela ligação Eu vou mandar pra você de presente Um gel 50 ervas Esse é presente nosso Ele transforma de fora pra dentro É como se tirasse a dor com a mão Vai ganhar também um relógio inteligente Marca passo Batimento cardíaco Pressão arterial E olha, o nosso bálsamo dourado É pra você iniciar, tá gente? Não dá pra fazer pra todo mundo É pra iniciar o tratamento Se você tá se queixando com dores Já não sabe mais pra quem reclamar de tantas dores Use bálsamo dourado Hoje com 70% de desconto Liga agora 0800 729 3414 Ligue 0800 729 3414 Diesel Exatamente Peça agora mesmo o seu bálsamo dourado No 0800 729 3414 Aproveite essa oportunidade de melhorar a sua saúde 0800 729 3414 Até a próxima, meu amigo Manolo Um abraço Até a próxima, querido Um abraço Fica com Deus 3 e 25 na Meridional Tá aí, ó Essa dica super especial pra você Vale a pena você adquirir esse produto, né? Bom, a gente vai seguir aqui com o nosso radioterapia de hoje Um rápido intervalinho Daqui a pouco a gente volta com mais música pra você Música Cabe muito na caixinha Cabe comida de verdade Feita na hora Saborosa Saudável Cabe a galera Cabe a pausa no trabalho Cabe um filme no sofá Zerar o game do momento Cabe frango xadrez Agridoce Frango crispy Rolinho de queijo E cabe o yakisoba Mais vendido do Brasil E cabe a turma toda maratona dessa série Cabe amigos Brincadeira e comida de primeira Cabe arroz, macarrão, de montão, tudo que tinha um almoço Pra compartilhar tudo o que imaginar China! O melhor pagode do ano está chegando Quando ela chega no pagode todo mundo Dia 19 de abril é dia de Menos é mais No DMV Centro de Eventos Todo dia eu quero pegar ela E as vendas estão um sucesso Pra você garantir agora o seu ingresso Corre pra um dos pontos de vendas MG Papelaria Meridional FM Ditado Popular E Garage Brasil Ou online no bilheteagora.com.br E é só A matadinha de saudade É Vendas de bangalô somente pelo WhatsApp 66 9923 4519 Você não vai perder né Só que eu irá sofrer Eu não sofri coisa nem Dia 19 de abril Menos é mais Em Sinop No DMV Centro de Eventos Realização de Tado Produções E Meridional FM A sua rádio do coração A mais ouvida da cidade Dessa peca Meridional Blitz 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 Da Meridional Hoje tem Blitz da Meridional Com a Faculdade Anhanguera Sinop Quer dar um passo importante na sua carreira? Ainda dá tempo hein? Comece a sua graduação na Faculdade Anhanguera Com mensalidades a partir de 129 reais por mês E sabe o que é melhor? A primeira mensalidade é só pra maio Com início imediato Oferece modalidades de ensino presencial Semi-presencial E 100% online Adaptadas pra você Não deixe essa oportunidade escapar A equipe da Anhanguera Sinop Está de plantão Ali na Júlio Campos Na Avenida Júlio Campos Em frente a Loja Avenida Esperando você pra conversar lá Pra te atender E tem mais Se você for até lá agora E falar que ouviu aqui na Meridional Você ganha um brinde da Anhanguera Tá? Faculdade Anhanguera Sinop Entra em contato agora mesmo Pelo WhatsApp 984 36 22 61 66 984 36 22 61 Seu futuro está esperando por você Na Faculdade Anhanguera Sinop E assim a gente termina aqui A nossa Blitz da Meridional Com a Faculdade Anhanguera Você ouviu as melhores dicas e ofertas Na Blitz da Meridional De volta a qualquer momento Na nossa programação Blitz da Meridional O WhatsApp mais famoso do Brasil 9 9217 7899 Bom atenção Vamos falar agora do loteamento Monreale A escolha certa Para quem busca investimento seguro A apenas 10 minutos do centro de Sinop Com entrada facilitada em até 6 vezes Parcelas a partir de 579,93 Alto potencial de valorização Próxima escolas e posto de saúde E você ainda pode parcelar direto com a loteadora Aproveite as condições de lançamento e garanta o seu espaço Na melhor localização da MT-140 Loteamento Monreale A sua nova história começa agora Venda exclusiva com a imobiliária Novitá 6699 99640 0201 99640 0201 É primos É primos Tem do passe igual acabamento Tem o tijolo e também tem o cimento Tem a entrega mais rápida de toda a região É primos materiais para construção Tudo para sua obra tem aqui Vem pra primos, venha conferir São duas lojas para melhor de atender No Jardim dos Cravos e no Residencial Panambi Telefone 66 3015 0037 Pensou em construir ou reformar Primos é o seu lugar É primos Amigo que é amigo Te conecta com o mundo Te conecta com todos Te conecta com tudo Já imaginou ter a melhor internet para trabalhar, estudar e jogar online? Com a Amigo você pode Internet fibra ótica com ultra velocidade Para você se conectar quando e onde quiser Velocidade, qualidade e suporte local Você encontra aqui na Amigo Internet Chame a gente através do 0800 645 4200 Ou pelo site Sejamigo.com.br Amigo Viva Conexões Reais Meridional agora três e meia, três horas e trinta minutos Está na hora de falar para você aqui De mais um dos nossos parceiros Vamos falar da Alvo Distribuidora Sua mãe merece tudo e muito mais um pouco, né? Sua mãe merece tudo e muito mais um pouco, certo? Promoção Dia das Mães Amor que vale prêmios Na Alvo Distribuidora Nas compras a partir de cinquenta reais Você concorre a uma TV cinquenta polegadas E três vales compras de cem reais cada Não perca a oportunidade de dar o melhor presente para sua mãe E ainda economizar Sorteio vai acontecer dia trinta de maio Aqui no Radioterapia É a promoção lá da Alvo Distribuidora Para você que tem o seu cachorro Né? Você que tem o seu rex aí, ó Ou o seu peludo Pode contar com a Alvo Distribuidora E pode ganhar esse presentão Aí da Alvo Distribuidora, né? Uma TV cinquenta polegadas E três vales compras de cem reais cada Compre lá rações para o seu bichinho Ou o que você precisar para o seu animal de estimação Lá na Alvo Distribuidora Nas compras a partir de cinquenta reais Você já vai concorrer Na promoção Dia das Mães Amor que vale prêmios Da Alvo Distribuidora Na rotatória da Sibipirunas Com Jequitibás Alô, seu Nivaldo Grande abraço pra você, meu irmão Meridional Meridional O som que transforma o seu dia A rádio que pega Ô, tchau Sabia que ia te encontrar aqui na Dimbo, Bebby? Bem que me falaram que aqui tem tudo que é tipo de miudeza, hein? É miudeza de caro, Bobaiom O maior estoque de Mato Grosso O que tu imaginar de peça pro teu alto, caminhoneta ou caminhão Tem na Dimbo Sem falar nos parafusos, porco e arruela De tudo que é tipo E mais de dois mil e quinhentas medidas de retentor Prepara os hidráulicos pra todo o segmento agrícola, automotivo e industrial É por isso que eu sempre venho aqui, né, Baxi? Dimbo Atacarejo Há vinte anos com o mió em altopeças e ferramentas Atenção profissionais na área de vendas Oportunidade de emprego em Sinop A Cloro MT, líder no mercado de produtos de limpeza e tratamento de água de piscina Está em busca de profissionais de vendas Com habilidades em gestão de pessoas E experiência com vendas varejo Está em busca de uma oportunidade Envie já seu currículo para o WhatsApp 66997254566 Mande seu currículo agora mesmo e faça parte desse time campeão Meridional É a minha rádio Mês de abril Com ofertas imperdíveis Você só encontra na Peugeot e Citroën Do grupo Via Sul em Sinop Novo Citroën C3 Modelo 2024 Com condições exclusivas para PCD Com isenções de IPI e ICMS Corra para garantir o seu Rua João Pedro Moreira de Carvalho 3176 Sala A Setor Industrial Sul Telefone 6621329900 No Trânsito Escolha Vida Na Supertec você encontra mais que produtos Encontra soluções Além da qualidade dos produtos oferecidos A Supertec conta com profissionais especializados Para te orientar e oferecer a solução que você precisa Seja na venda ou manutenção do seu equipamento Ou até mesmo na locação de equipamentos para o seu projeto A Supertec oferece a solução ideal para indústria, agronegócio, irrigação, combate a incêndio e construção civil Aqui tem tudo o que você precisa Supertec, mais que produtos, soluções Em Sinop Fone 35118700 Tornearia BH Serviço de torno e solda em geral Recuperação de eixo, carcaças, tambores de freio, eixo morto, fabricação de pinos, roscas e embuchamento em tratores, linha pesada e agrícola Empresa especializada em solda de alumínio TIG Equipe especializada Garantia e entrega rápida Tornearia BH Na rua Dirson José Martini 827 Setor industrial Telefone 66999019605 A Meridional é muito mais prêmios Essa pega Olá, eu sou a Camila Teles e estou aqui para apresentar algo sensacional para vocês A Norte Show 2024 Somos uma das maiores feiras do Brasil Com tecnologia de ponta, palestra, oficinas, agricultura, pecuária, máquinas, implementos, leilões, agricultura familiar, indústria, comércio e muito mais De 16 a 19 de abril de 2024 No Parque de Exposições da Acre Norte, em Sinop, Mato Grosso Norte Show Uma feira completa Um empreendimento que vai elevar a sua qualidade de vida Está nascendo em Sinop Raízes Um residencial com localização no centro das conveniências E uma vista suprema e definitiva na única torre da quadra Apartamentos de alto padrão com 3, 4 ou 5 suítes E um lazer absoluto à altura do seu estilo de vida Visite nosso ponto de vendas na Avenida das Figueiras 1017 Setor Comercial Realização São Benedito A Rádio dos Melhores Sons Meridional FM Pessoal, recado da Energiza No dia 9 de abril das 13h30 às 18h A Energiza fará um desligamento programado Para a manutenção e melhoria da qualidade da sua energia Anota aí quando e onde acontecerá Para não se esquecer de tirar os aparelhos da tomada E programar o seu dia Bandeirantes 3 Avenida das Hortências Rua Amor Perfeito Rua Bela Manhã Rua das Estrelitízias Rua das Hortências Rua das Inéias Rua dos Amariles E Rua Zínias Bandeirantes 5 Rua das Ixórias Em Lucas do Rio Verde Qualquer dúvida entre em contato pelos canais de atendimento da Energiza Já sei, você é daquelas pessoas que sempre quer um preço baixo? Quem não, né? Porque no final das contas e no final das compras Sempre vale a pena economizar um dinheirinho Pra investir em cursos, viagens, pagar aquele boleto Então a mania de economia sair foi feita pra você Horte, fruta e padaria, carne de primeira É barato demais Mania de economia pela loja inteira É barato demais Pra quem só pensa em preço baixo, tipo você A Via Brasil BR163 e a NTT apresentam mais um sucesso da dupla Se é bom senso e Maria Atenção Essa é pra vira modão Quando você manda bem na direção Use o cinto de verdade Respeite os limites de velocidade Entre o volante e a bebida No trânsito a sua escolha a vida Um oferecimento Via Brasil BR163 e a NTT Obrigado pela sua companhia Você que tá na Meridional 3 e 37 agora Se estou aqui no Radioterapia E nós vamos tocar uma boa aqui no Fernandes Sorocaba Com o Matheus Fernandes A rádio mais sertaneja A número 1 Meridional Fernandes Sorocaba Sabe aquela pessoa que não vale nada Você sabe que é latada Mas depois de umas latinhas Você vai Só vai E só vê o prejuízo Depois dos ai 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 Jurei na semana passada Que eu não passava mais raiva Que eu não passava mais perto Dessa desgrama Mas é só entrar na cana Que eu caio aqui nessa cama Tô bem Por que cê beija tão bem Na cama ela fecha o olho E na rua fecha a cara Oh, emocionada errada Oh, emocionada errada Eu já vou sabendo que depois que o tesão passa Eu passo raiva Oh, emocionada errada Oh, emocionada errada E o Próxima raiva Ela me chora, calma Mateus Fernandes Só sabia aquela pessoa Que não vale nada Que cê sabe que é latada Mas depois de umas latinhas Cê vai, só vai Solver os prejuízos Depois de um ai, ai, ai Turei na semana passada Que eu não passava mais raiva Não passava mais perto Dessa desgrama Mas é só entrar na cama Que eu caio aqui nessa cama Oh, Trey Porque cê beija também Na cama ela fecha o olho E na rua fecha a cara Oh, emocionada errada Oh, emocionada errada Já vou sabendo que Depois que o tesão passa Eu passo raiva Oh, emocionada errada Oh, emocionada Emocionada errada Na cama ela fecha o olho E na rua fecha a cara Oh, emocionada errada Oh, emocionada errada Eu já vou sabendo que depois que o tesão passa Eu passo raiva Oh, emocionada errada Oh, emocionada errada Até a próxima raiva Oh, emocionada errada Emerite ou não Existem dois tipos de pessoa numa ficada A que eu te amo junto e a que eu te amo separa A vida do solteiro é uma loteria Nessas madrugadas A gente nunca sabe quem tá apostando o coração A gente, por exemplo, achei que era além de um colchão Mas você não pensava assim, não Me amava dentro de uma banheira Num quarto de estrada Saudade batia Nosso tesão topava Mas foi só eu colocar Sentimento na parada Que ela vazou na braquiara Me amava dentro de uma banheira Num quarto de estrada Saudade batia Nosso tesão topava Mas foi só eu colocar Sentimento na parada Que ela vazou na braquiara A tara dela era só fazer Eu fui falar que amava Oh, emocionada errada A gente nunca sabe quem tá apostando o coração A gente, por exemplo, achei que era além de um colchão Mas você não pensava assim, não Não Me amava dentro de uma banheira Num quarto de estrada Saudade batia Nosso tesão topava Mas foi só eu colocar Sentimento na parada Que ela vazou na braquiara Me amava dentro de uma banheira Num quarto de estrada Saudade batia Nosso tesão topava Mas foi só eu colocar Sentimento na parada Que ela vazou na braquiara Me amava dentro de uma banheira Nosso tesão Mas foi só eu colocar Sentimento na parada Que ela vazou na braquiara Um mistério que só você pode desvendar As pistas levam a algo que todo mundo gosta Dinheiro Muito dinheiro Caixa premiada Ligue agora Bom, é a hora da última participação dessa sexta-feira Da nossa caixa premiada No oferecimento da Lockmark Construindo com você Você que está precisando Fazer locação de Betoneiras, máquinas, ferramentas Para a sua obra É com a Lockmark Ó, está liberado para ligar Via WhatsApp da Meridional 66 992 177899 Coloca para chamar aí Chamada de voz A qualquer momento Nós vamos atender você Só não vale quem já falou comigo Nessa semana À tarde Desde terça-feira Quando começou O novo objeto Então não pode Vai ter que esperar Para a semana que vem Vamos atender a ligação Alô Boa tarde Quem fala? Boa tarde É Sérgio? Sérgio Grande Sérgio Sérgio Você está em que local Da cidade Ou região Agora, Sérgio? Eu estou Aqui perto do estádio No barracão Na marcenaria Opa O Sérgio Está trabalhando por aí? Como é que está? Estamos trabalhando Estamos trabalhando Sérgio Vamos ver se agora Você consegue matar Charada e garantir 400 contos Para o final de semana Já pensou? Ah, vai ser o jeito, né? É verdade Ô Sérgio Quer que eu repita as dicas Ou você já estava ouvindo? Não, não Eu tenho um rádio Que faz oito anos Que ele está 24 horas ligado Ô rapaz Mas a gente agradece De coração, viu Sérgio? Fica muito feliz por isso Saber que você ouve O dia todo a gente aí Muito obrigado, viu? É 24 horas Eu deixo ligado À noite ele fica de guarda Para mim aqui Tá certo Meu amigo Sérgio É o seguinte O que é que você acha Que tem na caixa premiada Valendo 400 reais? Um óculos Um óculos Foi a sua resposta Meu amigo Sérgio Tem que te falar, viu? Você Acabou De errar Que pena Esse barulhinho é uma maravilha do rádio, né? É verdade Aquele outro é mais bonito Aquele que faz Pananã É, o outro é mais bonito Mas esse aí É esse aí Boa sorte para vocês todos aí Então tá bom Eu que agradeço aí Bom final de semana Um abraço Vocês também Boa sorte Tá aí Obrigado Tá aí o Sérgio Ouvinte da Meridional Você viu? Falou que faz mais de oito anos Que ele deixa o rádio Só na Meridional, né? Dia todo ligado lá Obrigado, meu amigo De coração aí Em nome de todo o pessoal aqui De toda a equipe Que trabalha para isso sempre, né? 3h46 Eu vou fazer um intervalinho A gente já volta E a caixa premiada Por hoje terminou Só volta na semana que vem Pagando 500 reais Para você No oferecimento da Lockmark Construindo com você Acumulou Mais 100 reais Na sua caixa premiada O mistério continua O que tem dentro da caixa? Fique ligado Deixa eu te falar uma coisa Tá rolando o sorteio hoje, hein? Prêmios É aqui Na Meridional Hoje você que mandar sua mensagem Para cá 992-177899 Pode ganhar O Mato Grosso da Sorte São 5 bilhetes Mato Grosso da Sorte Manda aí seu nome Hashtag Mato Grosso da Sorte Para concorrer E também tem um alinhamento E balanceamento Para veículo De passeio Ou utilitário Lá da Dharma Pneus Está na hora De trocar os seus pneus? Conte com a Dharma Venda de pneus Multimarcas Nacionais importados Serviços de alinhamento Balanceamento Cambagem Desempeno de rodas E você que é motorista De aplicativo Tem vantagens Na Dharma Pneus Alinhamento e balanceamento Por apenas 99,90 E você pode parcelar Em até 4 vezes sem juros No cartão Porque o motorista De aplicativo Ele usa muito veículo Às vezes de manhã À tarde, à noite Madrugada É importante você cuidar Do alinhamento Do balanceamento Dharma Pneus Na Tarumãs 1196 no centro E hoje Inaugurou Mais uma Dharma Pneus Na avenida Bruno Martini Você que mora Naquela grande região Ali da Bruno Martini Número 160 Bem pertinho Ali da André Maggi É a Dharma Pneus À sua disposição Manda mensagem aí Boa sorte Play no fim de semana Sextou De camarote Curtindo a Meridional Vamos gastar Vamos gastar Só na Meridional A diversão É sem limites O dia todo Eu te esqueci Mas eu te pegaria Me devolveria Pra você Toca tudo O que você gosta Tá no coração Do Mato Grosso O dia todo Em todo lugar Essa rádio pega Meridional Cabe muito na caixinha Cabe comida de verdade Feita na hora Saborosa Saudável Cabe a galera Cabe a pausa no trabalho Cabe um filme no sofá Zerar o game do momento Cabe frango xadrez Agridoce Frango crispy Rolinho de queijo E cabe o yakisoba Mais vendido do Brasil Cabe a turma Toda maratona Dessa série Cabe amigos Brincadeira E comida de primeira Cabe arroz Pacarrão de montanho Do ventinho O almeço Pra compartilhar Tudo que imaginar Tigre Investimentos E grupo On Farm Bio Apresentam Dia 12 de abril A turnê mais aguardada Está chegando Pra você curtir o melhor Da música sertaneja Cabaré São amor Dá-me tudo na vida Leonardo e Bruno e Marrone Dia 12 de abril No estacionamento Do Shopping Sinop E pra você garantir O seu ingresso Corre agora Por ponto de venda Meridioral FM MG Papelaria Editado Popular Ou online No baladaapp.com.br Vendas de mesas Exclusivas Pelo WhatsApp 669-9236-4519 Cabaré Leonardo e Bruno e Marrone Dia 12 de abril No estacionamento Do Shopping Sinop Entre tempos e beijos Realização Ditado Produções E Meridioral FM A sua rádio do coração 98.9 Meridioral Na Meridioral 3 e 49 Vamos falar da Topstar Quando se trata De máquinas e peças A sua escolha certa É a Topstar A Topstar É distribuidora autorizada De filtros Donaldson Garantindo a melhor qualidade Tem também Bombas hidráulicas K3V 112 Motores de tração TM40 E GM35 A pronta entrega Conte com a Topstar Para peças originais Importadas De diversas máquinas Ligue agora mesmo Ligue agora mesmo No 669-964-45196 Ou 66992-572799 E fale com um dos vendedores Topstar Na Avenida Abel Dalbusco 4405 No Jardim Iporã A Rádio que pega Meridioral FM Sinop Fim de semana Da Sanduicheira Grill Havan Mais praticidade Para sua cozinha Sanduicheira Grill Filco de 229,90 Por apenas 10 vezes De 11,99 Sem entrada E sem juros 110 reais De desconto Não gruda Fácil de limpar Dois em um Grill e Sanduicheira Grande Abre 180 graus 10 vezes De 11,99 Sem entrada E sem juros Oferta válida até domingo Enquanto durarem os estoques Havan Não tem crise Para quem vende barato De 16 a 19 de abril A cooperativa de crédito Cressol Estará no Norte Show Visite nosso estande E conheça o jeito Cressol De fazer cooperativismo Linhas de crédito Investimentos Abertura de contas Além de um ambiente agradável E acolhedor Estão te esperando Venha nos visitar E aproveite para viver A experiência do bar De drinks nas alturas Na Cressol Tudo começa por você Agora a Via Brasil BR-163 A NTT Tem um recadinho especial Para você Eu sei que 2024 Mal começou Mas nós já temos A dupla sertaneja Do ano É o Zé Bonsenso E a Maria Atenção Esses calbóis do asfalto Vão te acompanhar Dando um show Na direção E ajudar a garantir Um trecho mais seguro Para todos A paz no trânsito Começa por você Um oferecimento Da Via Brasil BR-163 E da NTT Aqui na 98 Você já sabe como é, né? Prêmios o tempo todo Antes de começar a construir É importante pensar Nos grandes E nos pequenos detalhes Assim, você tem sempre A garantia Da melhor qualidade Da segurança E claro Do sucesso Da sua obra Grandes Marcas Beira Rio Antes de tudo Você Começou o mês da beleza Da Drogaria São Paulo Uma grande variedade De produtos Das melhores marcas Com preços especiais Para você cuidar Da sua beleza E do seu bem-estar Você ainda pode comprar Pelo app Ou pelo site Retirar na loja Ou receber em casa Além disso Previna-se com a nossa vacina Contra a gripe Oferecemos essa E mais de 20 tipos De imunizantes Para você e toda a família E o melhor Pode parcelar em até 6 vezes Gostou? Então aproveite Drogaria São Paulo Cuidando de você Desde sempre Pessoal Que o Açaí Atacadista É para quem tem Mania de economia E só pensa Em preço baixo É fato Para quem vai abastecer A dispensa da sua casa Ou o estoque Do seu comércio As melhores ofertas Estão no Açaí No atacado Ou no varejo Você enche o carrinho E economiza muito E só no Açaí Atacadista Você conta com as facilidades De pagamento Além dos descontos Exclusivos no app Meu Açaí Demais, né? Tá esperando o que? Corra e aproveite Açaí Atacadista Meridional A mais sertaneja Roupas masculinas E femininas De qualidade Consultores de moda Especializados Para você sempre Acertar nos seus looks Na Fancy Você vai encontrar A marca Calme Clay Entre outras Aproveite Júlio Campos 936 Fone 35315926 Alvorada Monitoramento Empresa referência em vendas E instalação de equipamentos De alta tecnologia Para segurança Alvorada Monitoramento Segurança A frente do seu tempo 35315231 Laboratório Bioclínico Viva-me Seja feliz Cuide da sua saúde Busque na vida O que você sempre quis Bioclínico Cuidando de você E sua família Com qualidade Segurança E agilidade Porque a melhor Fórmula Para a sua saúde É ter felicidade Laboratório Bioclínico A saúde Ao seu alcance 35317878 Meridional A melhor rádio de Mato Grosso Quem compra na Catatau Veículos Sempre sai ganhando Porta-malas premiado Só na Catatau Veículos Duas lojas em Sinop Aproveite O Cicobi Norte MT Marcará presença Na Norte Show em Sinop Trazendo oportunidades únicas Para você realizar O seu sonho Ou expandir o seu negócio Visite o estande Do Cicobi Norte MT Na Norte Show Converse com nossa equipe E confira todas as condições Durante a feira De 16 a 19 de abril No Parque de Exposições Da Acre Norte A melhor oportunidade Com taxas especiais Para você aproveitar É no estande Do Cicobi Norte MT Na Norte Show Cicobi Norte MT É do Nortão É meu É seu É nosso Na Martinello Você está em casa Pode chegar Smartphone Xiaomi Redmi Note 12 Com 128 GB Em 10x sem juros De 189,90 Smart TV Philips 4K De 50 polegadas Em 10x sem juros De 199,90 BDUX BRIO 8560 Pararam 14 Em 10x sem juros De 29,90 E olha essa fogão Daco Magister 5 bocas Em 10x sem juros De 184,90 Pode chegar Aqui você está em casa Martinello Mato Grosso e de Alva e Coração A sua Rádio do Coração Meridional Sinta-se mais perto Da natureza Conheça o Condomínio Maranville O novo Condomínio Fechado de Sinop Vendas 66 99951 1100 Atenção Vem aí o 20º Mega Feirão De ofertas Da Moura Máquinas Nos dias 4, 5 e 6 de abril Adquira máquinas Estil e Branco Com preços especiais À vista Ou em até 10x sem juros Visite-nos Na Avenida das Embaobas 145 Ou na Avenida André Maggi 4169 Ligue ou chame no WhatsApp Nos números 99900 3388 Ou 99247 8185 A sua música Toca na Meridional Dei água pra plantinha? Agora ela fica mais verde Eu lavei o carro E ele voltou a ficar azul Deixei a roupa de molho Pra ficar mais branquinha Ah, viu só como a água Deixa a vida mais colorida Por isso Nós da Aegeia No Mato Grosso e no Pará Cuidamos com carinho e respeito De cada gota 22 de março Dia Mundial da Água A Aegeia Nossa natureza Movimenta a vida Seja protagonista da sua história Faculdade em Anguara Sinop Mensalidades a partir de 129 reais Com o primeiro pagamento Só para maio Início imediato Ensino presencial Semi-presencial Ou 100% online WhatsApp 669 843-622-61 Garanta o seu futuro Hoje mesmo A sua rádio do coração Essa pega Meridional Na Meridional Agora Mais um som exclusivo Pra você Tem novidade na Meridional A nova do Diego e Vitor Hugo Bem mais que eu Você ouve primeiro aqui Sei que você não tá entendendo nada Tanta gente reunida aqui em casa Eu convidei tanta gente por uma razão Acalma o coração Bebe um pouco Que o assunto é um pouco importante Aliás Bebe um pouco mais Que o assunto é importante Demais Meridional Deixe-o ajoelhar Na sua frente Calma Respira Lá vem o pedido E vai ser de uma vez Um, dois, três Você quer Casar seu rumo Porque eu já sei de tudo Aproveita Pega ele Pega ele E leva junto Você só Errou num ponto A cidade é pequena Você conta Ele conta Você tem seus amigos E os meus Uns mais neutro que seu E um bem mais seu Perce-o ajoelhar Oh, Pedro Vai me impedir E vai ser de uma vez Um, dois, três Você quer Caça Meritional Para cima Há uma vez atrás Eu ainda acreditava no amor Há uma vez atrás O eu te amo que eu ouvia ainda tinha valor Eu ainda era uma pessoa que precisava de outra Eu ainda colocava o coração Quando tirava a roupa E aqui na minha boca Só tinha uma roupa Meritional Há uma vez atrás Eu não trocava faculdade Pro boteco não vivia nos peteco Há uma vez atrás A minha boca era um pouquinho mais comportada A minha cama era parada Há uma vez atrás Eu não era essa tranqueira Bagaceira Que não ama mais Há uma vez atrás Eu não trocava faculdade Pro boteco não vivia nos peteco Há uma vez atrás A minha boca era um pouquinho mais comportada A minha cama era parada Há uma vez atrás Eu não era essa tranqueira Bagaceira Que não ama mais Eu ainda era uma pessoa que precisava de outra Eu ainda colocava o coração Quando tirava a roupa Quando tirava a roupa E aqui na minha boca Só tinha uma roupa Há uma vez atrás Há uma vez atrás Eu não trocava faculdade Pro boteco não vivia nos peteco Há uma vez atrás A minha boca era um pouquinho mais comportada A minha cama era parada Há uma vez atrás Eu não era essa tranqueira Eu não era essa tranqueira Explicando o que está acontecendo Por que ele não está aqui Fala Zezinho Fala com o povo Zezinho Diga lá Comandante Você me desculpe Pede o povo de me perdoar Por causa de eu não fui ontem nem hoje Nesse momento Agora eu estou aqui com o meu chegado Estou com o Gabriel da autoescola conquista Ele veio me amostrar Eu até mandei para você O novo jingle O jingle da autoescola conquista E aí você Você pode interrodar aí Pode interrodar o jingle Por causa que depois você deixa o telefone Semana que vem Eu vou ter de fazer um trabalho para ele Ele quer que eu cante esse jingle Quer que você cante? Ele quer que eu cante Eu estou negociando o cachê E eu vou ter de passar o final de semana inteira Ensayando para não fazer feio Que nós vamos ter de ir lá na Santa Carmen Para nós divulgar o que escola por lá E fechar os negócios Eu já vou visitar os fãs meus Chegados que moram na Carmen Já vou afinar uma boia Umas coisinhas Mas é isso daí Manda um abraço ao povo Fale para o povo não ficar invejado Eu sei que eles queriam ter essa vida boa que eu tenho Mas não é todos que podem O sol é para todos A sombra é só para quem pode Comandante Vai Fica tirando onda Fica tirando onda aí Tia Cleusa vai ouvir isso aí Rapaz Só espera para ver 4 horas e 5 minutos Aqui na Meridional Esse é o Radioterapia Ah Ele mandou o jingle aqui Lá da Autoescola Conquista Aproveitar para falar para você O seguinte Você que está querendo fazer A sua mudança de categoria E aproveitar a promoção Fazendo a sua mudança de categoria Você ganha um curso especializado Para motorista Motorista profissional Você vai poder ter as opções de escolha No curso lá Mais informações com o Gabriel No 99612 9730 Pode chamar aí Autoescola Conquista O Zezinho já mandou aqui Formando condutores Conquistando amigos Autoescola Conquista Tem categorias A, B, C, D, E É só você escolher Autoescola Conquista A nossa autoescola É autoescola conquista A mais recomendada É autoescola conquista Fácil de aprender Vem a se habilitar Vem pra Conquista A autoescola mais recomendada Que Sinop Quatro lojas E muita paixão E ensinar Formando condutores E conquistando amigos Autoescola Conquista Fale com o Gabriel Da Autoescola Conquista 99612 9730 Para você fazer a sua habilitação Ou sua mudança de categoria Bom, vamos fazer um intervalinho Eu já volto aqui na Meridional Sempre no oferecimento Do Açaí Atacadista Para quem tem mania de economia E só pensa em preço baixo Tipo você Aproveite Atacadão da construção Beira Rio Lugar de construir barato Telefone 3515-2008 Esse é o número 3515-2008 Meridional O melhor do setanejo Você não tem um coração Tem um agaió Na Meridional Jesus sabe Cara, eu não vivi com ninguém Meridional Aquela que te faz matar saudade também Ai, chorei, bebi Ao ver os dois ali Aos beijos e abraços Como assim, namorados? Não desligue seu rádio Tudo isso e muito mais Aqui na sua 98.9 Meridional Number one Cabe muito na caixinha Cabe comida de verdade Feita na hora Saborosa Saudável Cabe a galera Cabe a pausa no trabalho Cabe um filme no sofá Zerar o game do momento Cabe frango xadrez Águia doce Frango crispy Rolinho de queijo E cabe o yakisoba Mais vendido do Brasil Cabe a turma Toda maratona Da sua série Cabe amigos Bicadeira E comida de primeira Cabe arroz Macarrão De montão Tudo quentinho O almoço Pra compartilhar Tudo que imaginar Prepare-se mais uma vez Para um evento Que vai ficar Na história de Sinop JMD Urbanismo E Guaporé Vidros Apresentam 12ª edição Da Feijovip Em breve Revelaremos Todos os detalhes Para garantir Que você viva Momentos extraordinários Esteja pronto Para celebrar Com a gente 12ª edição Da Feijovip Realização Daniel Coutinho 4 horas 8 minutos Hora de falar Do Villas Motel E Villas Motel Prime Onde cada detalhe Foi pensado Para proporcionar Momentos inesquecíveis Ao lado de quem você ama Apartamentos e suítes Diferentes de tudo Que você já viu Luxuosos Modernos Projetados para oferecer O máximo de conforto Ambientes surpreendentes Garagens amplas Higiene Segurança E total de inscrição Para que você possa Desfrutar de momentos Íntimos Com tranquilidade Em dois endereços Na rua Maceió 65 Setor Industrial E o Villas Motel Prime Na rua Itália Número 51 Jardim Europa Telefone 3531-9261 3531-9261 Villas Motel Um novo conceito Em motel Meridional Todo mundo ligado Já sei Você é daquelas pessoas Que sempre quer um preço baixo Quem não né Porque no final das contas E no final das compras Sempre vale a pena Economizar um dinheirinho Para investir em cursos Viagens Pagar aquele boleto Então a mania de economia Essa aí Foi feita para você Horte, fruta e padaria Carne de primeira É barato demais Mania de economia Pela loja inteira É barato demais Para quem só pensa Em preço baixo Tipo você A beleza da natureza Está nas flores A sua está em todos os lugares A nova linha nativa Spa Lilac Do Boticário Chegou para garantir Uma pele macia Saudável E rejuvenescida Com um toque de flores Através de uma regeneração Profunda Experimente essa sensação Incrível Com até 20% De desconto Passe em uma loja Procure um revendedor Compre pelo site Ou pelo WhatsApp oficial 0800-744-0010 Nativa Spa É o Boticário Promoção válida Até 14 de abril Consulte condições Nos canais de venda Tudo, tudo Em uma só rádio 98.9 O que era um sonho Já é realidade O Residencial Madrid É o mais completo Da MT 140 Trazendo mais educação Saúde e segurança Tudo em um só lugar Próximo ao shopping E faculdades Aqui o seu investimento Rende mais Atenção Corra Últimas unidades Com preço promocional Parcelas que cabem No seu bolso Ligue agora E saiba mais 669-9657-3657 Porta-malas premiado Catatal Veículos Você sai rodando De carro novo E ainda ganha Um prêmio surpresa Na hora Só na Catatal Veículos Nas redes sociais Siga Arroba Meridional Sinop Nossa, vovó Que dentes lindos Você tem É, estão assim Graças a Oral Sim São pra sorrir Muito com você Os meus dentes São para calmar Bolinhas de chuva É mesmo Então que bom Que eu preparei, né Eba Sim, você tem motivos Para sorrir E nós transformamos O seu sorriso Para você aproveitar A vida e sorrir mais De implantes A estética dental Aqui você encontra O tratamento perfeito Para o seu sorriso Oral Sim Transformando um sorriso Pro vez Gostou? Hum, estão deliciosos, vovó Pra superar qualquer caminho Asfalto ou estrada de chão Pra caminhonete, trator ou caminhão Pneu Pão é só na Pneuzão Na hora da desgrama A salvação Pneu Pão é só na Pneuzão Virou referência Virou modão Pneu Pão é só na Pneuzão Pneu Pão em Sinop É na Pneuzão Acesse pneuzão.com.br Os maiores shows do Brasil Tem promoção exclusiva Meridional Pessoal, recado da Energiza No dia 9 de abril A Energiza fará um desligamento Programado Para manutenção e melhoria Da qualidade da sua energia Anota aí Quando e onde acontecerá Para não se esquecer De tirar os aparelhos Da tomada E programar o seu dia Bandeirantes 2 Avenida das Hortências Rua Amor Perfeito Rua Bela Manhã Rua dos Amariles E Rua Zínias Das 13h30 às 18h Parque das Emas 2 Rua das Siriemas E Rua dos Canários Das 6h30 às 12h Em Lucas do Rio Verde Qualquer dúvida Entre em contato Pelos canais de atendimento Da Energiza 4 horas e 13 minutos Daqui a pouquinho Tem resultado de promoção Aqui no seu radioterapia Agora está na hora de falar Da Ideal Tintas A pintura de uma construção É coisa séria E é por isso que a Ideal Tintas Trabalha com os melhores produtos Que o mercado pode te oferecer E melhor ainda Com preço justo Parcelamento no cartão E entrega grátis Corre para a loja Para conferir as promoções Ou chame no WhatsApp Que a Ideal entrega para você 6699243 5089 99243 5089 Avenida dos Pinheiros 2606 Jardim das Oliveiras Ideal Tintas Tchau, larga de tanto Veleno de mosquito em volta Vamos ficar tudo intoxicado E as dengue, Beb Eu que não vou ficar doente Dentro de casa, é Tá, e quanto tempo faz Que tu não limpa o quintal? Oh, tô esperando um dia de folga, é Animal, o mosquito não tem dia nem hora Vira essas garafas Cata as latas O saco plástico E limpa as calha Pelo menos tu me ajuda? Claro Tá todo mundo contra dengue Evite água parada Verifique o seu quintal Todos os dias E tenha mais saúde Uma campanha do Trialbap e da Meridional FM Meet you now Com a Comagran a ferramenta certa Tá sempre a mão Quinzena de ferramentas manuais A mais completa linha de ferramentas Para todas as atividades profissionais ou hobby Ofertas especiais para renovar a caixa de ferramentas Com as marcas mais confiáveis do mercado Quinzena de ferramentas manuais Tacoma Grande Ajudando a produzir É dia de comprar É dia de gassim Dia de economizar É dia de gassim Toda loja em 12 vezes, sem entrada no carnê. TV Samsung, 50 polegadas, 12 de 239,90. Moto G24, 128 gigas, 12 de 82,90. Duplex Brastemp, 375 litros, 12 de 299,90. E ainda toda linha de móveis, colchões e estofados em 15 vezes, sem entrada no carnê. O que quiser levar, vem pro dia de graça. Tornearia BH. Serviço de torno e solda em geral. Recuperação de eixo, cacaças, tambores de freio, eixo morto, fabricação de pinos, roscas e embuchamento em tratores, linha pesada e agrícola. Empresa especializada em solda de alumínio TIG. Equipe especializada. Garantia e entrega rápida. Tornearia BH. Na rua Dirson José Martini, 827. Setor Industrial. Telefone 669-9901-9605. Neste final de semana, serão ofertados vários serviços gratuitos de saúde no Shopping Sinop. Inclusive, vacinação pela Secretaria Municipal de Saúde. Evento em parceria com o FNT na comunidade e Unifacip. Participe. Local Shopping Sinop. Na hora de decorar, a Extensa Móveis é o lugar. Extensa Móveis, informa a hora certa. Meridional, agora 4h16. Boa tarde. Transforme sua casa ou escritório com a Extensa Móveis e Decorações. Qualidade, conforto e bom gosto em cada peça. Estamos em Sinop, Lucas do Rio Verde. Extensa Móveis e Decorações. Siga-nos no Instagram, arroba Extensa Móveis. Você ligado em CYC 914. Meridional FM. 98,9. A sua rádio do coração. A sua rádio do coração. Essa pega meridional. Se não tem... Já, já começa o nosso Palpiteiros. Agora está na hora de resultado de promoção na Meridional. Saindo ganhadores de hoje. Tem dois sorteios para a gente revelar os ganhadores agora. Tem Mato Grosso da Sorte. E tem também alinhamento e balanceamento no oferecimento da Dharma Pneus. Lá do meu amigo Elton e toda a equipe. Lá um abraço com a nova loja inaugurando hoje. Você que precisar trocar os pneus do seu veículo. Aí na região da Bruno Martini e da André Maggi também. Tem a nova loja na Avenida Bruno Martini 160. Saindo aqui ganhador do alinhamento e balanceamento. Para carro de passeio ou utilitário. É o Alexandro Alves Ferreira. Alexandro Alves Ferreira. Pode comemorar, hein? Você ganhou. Cadê os aplausos para ele? Aê! Parabéns! Final 8032. Alexandro Alves Ferreira. Final 8032. Ganhou aqui alinhamento e balanceamento para o seu veículo no oferecimento da Dharma Pneus. Com loja na Tarumãs 1196. E agora na Avenida Bruno Martini 160. Saindo também ganhadora de cinco bilhetes no Mato Grosso da Sorte. É ela, Juliette Paulina da Conceição. Juliette Paulina da Conceição. Final do telefone 4410. Pode comemorar que você ganhou. Cadê os aplausos para ela? Aê! Parabéns! Coisa boa, né? A Juliette Paulina da Conceição. Final 4410. Vai ganhar. Já ganhou, na verdade, né? Cinco bilhetes premiáveis. Mato Grosso da Sorte. Falando nisso, domingo tem mais um grande sorteio. Tem Corolla Cross no terceiro prêmio. E tem o bilhete tripla chance. Você leva três bilhetes em um por apenas R$ 25,00. O individual é R$ 20,00. Então você faz economia levando aí esse bilhete tripla chance do Mato Grosso da Sorte. Corra já comprar o seu que tem uma grande premiação. E a gente vai estar por lá também. 4 horas e 18 minutos. Todo mundo tem aquele amigo que entende de esportes. Ou melhor, que acha que entende, né? Todo mundo tem alguém na família que é louco por futebol. Aquela resenha que rola sempre depois do jogo. Acontece todos os dias aqui. Nos palpiteiros. Os palpiteiros. O melhor palpite é o seu oferecimento. Lucky.bet. É a Lucky.bet. Aposte agora na maior cotação do mundo. Estamos chegando com o nosso palpiteiros ao vivo pelo rádio. Em 98,9. Também você vai acompanhar os palpiteiros aí nas nossas plataformas de streaming. No aplicativo da Meridional. Nos principais streamings aí também pelo mundo. Se acompanha, viu? E o Bigodinho já está na área. Como é que você está, Bigodinho? Muito boa tarde. Boa tarde, comandante. Todos que acompanham palpiteiros. Tudo certo. Tudo tranquilo. Ansioso, comandante. Você está ansioso por uma final? Eu estou ansioso. Porque eu disputo final, né? É, cara. Então quem disputa a final fica ansioso por um título. Isso é situação difícil, cara. Eu tenho dúvida, comandante. É triste, cara. Como é que é o sentimento? É triste? É uma decepção muito grande, cara. É. Você não está em mais uma final. Num campeonato estadual. Sim. É. Mais um ano seguido. E sabe o que é legal? É que logo esse ano que o time estava, né? Com toda a pompa, né? Pois é, né? Mas é a ilusão do Colorado, né? E isso é fato. Todos os anos acontece isso. Tomara que ano que vem não. Acabei de me lembrar, porque se o Grêmio for campeão amanhã, ele já está classificado para a Recopa do ano que vem. Já tem uma final garantida. Uma final garantida. Olha só, cara. É complicado. É complicado, né? O final de semana é de decisões nos estaduais pelo Brasil. Essa é a pergunta do dia. O título pode mudar de patamar alguma equipe nesse começo de temporada? Isso falando de todas as finais estaduais, a gente vai dar uma refrescada na memória dos, pelo menos dos principais, né? Grêmio e Juventude, por exemplo, vão decidir o Campeonato Gaúcho. União, Rondonópolis e Cuiabá, o nosso Mato Grossense. Palmeiras e Santos. Flamengo e Nova Iguaçu. E Cruzeiro e Atlético Mineiro. Os principais campeonatos estaduais são esses. É, comandante. Eu acho que pode mudar de patamar, sim, dependendo a equipe. Por exemplo, vamos pegar um exemplo do Rio Grande do Sul. Se o Grêmio for campeão, vão falar, não, não está fazendo menos do que a sua obrigação. Mas se o Juventude conquista esse título, se não me engano, acho que o Juventude tem um título só de Campeonato Gaúcho, conquista o seu segundo título, com certeza dá uma moral para ele durante a temporada, porque eliminou o Inter e venceu o título em cima do Grêmio. Acho que dá uma moral para a sequência da temporada. A mesma coisa, União Rondonópolis. Se tira o título do Cuiabá, é festa uma semana lá em Rondonópolis, sem dúvida nenhuma. É, é esperado um grande público lá em Rondonópolis, né, cara? Sim, sim. Já tinham vendido 4 mil ingressos. Eu acredito que... É, um grande público, assim, para a nossa realidade, eu quero dizer. Para a nossa realidade, para você colocar hoje 4, 5 mil num campeonato matogrossense, é bastante gente. Exatamente. Para a nossa realidade, é bastante ainda. Já em outros campeonatos, Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Atlético, eu acho que é importante, é importante ganhar, porque é clássico na final, valoriza. Tem aquela questão da zoação, tem a questão de você, mesmo que seja um campeonato estadual, é importante ganhar. Campeonato estadual, ele só é importante quando você não ganha. E o comandante sabe bem como que é isso, ele já está chegando a 7, 8 anos. Então, eu acho que dependendo da equipe, muda, sim, de patamar, mas a maioria das equipes não muda, mas tem que vencer, tem obrigação de vencer. Na verdade, os que mudam de patamar são esses menores, que é o caso do Nova Iguaçu, principalmente o Nova Iguaçu, porque o Juventude já foi time de Série A. É, ainda é, né? Ainda é time de Série A, eu digo, ficou um tempo fora da Série A. O União Rondonópolis também já foi um dos grandes times do Mato Grosso, também pode voltar a ser um dos principais do estado. E o Nova Iguaçu, eu acho que desses três aí é o que mais pode subir de patamar dentro do Rio de Janeiro, se conseguir tirar. Mas tirar 3x0 para o Flamengo, meu amigo, é um sonho, né? Não, é muito difícil. É um sonho que... não é um sonho, não. Isso aí é inalcançável. Eu acho que desses menores aí, talvez a missão mais tranquila ainda seja a do União Rondonópolis, que entra em campo perdendo por 1x0, vai jogar com o apoio da sua torcida, vai jogar em casa, às vezes consegue ganhar de 1x0, 2x1, levar para a pênalti e ser campeão. Então, Juventude, Juventude, apesar de não ser um time tão grande assim a nível nacional, é um time que tem algumas conquistas interessantes. Já ganhou a Copa do Brasil, disputou a Série A por anos seguidos, caiu para a Série B e voltou para a Série A recentemente. Eu posso fazer uma PEC, adicionar uma PEC à sua pergunta? Claro, comandante. Uma PEP, na verdade, uma proposta de emenda à pergunta. Claro, comandante. Seria o seguinte, se o título pode mudar de patamar alguma equipe, quem você acha que vai levar esses estaduais em cada um dos estados também, você pode falar, pode dar sua opinião, que aí só na segunda-feira que a gente vai voltar a se falar, então já dá para fazer esse palpitômetro aí, essa... Meu marido é palmeirense, se ganhar nós vamos tomar cerveja com mais gosto, se perder vai ter que tomar para ele, mas que vai dar Santos, vai, esse ano no Paulistão. Pois é. Eu estou tentado, já faz dias, estou tentado a fazer o bilhetinho. Juventude campeão e Santos campeão, mas ainda não tive coragem, mas eu estou tentado. Eu vou dar uma procurada se esse mercado está aberto na luta, eu não tenho certeza, tem que dar uma olhadinha. Comandante, mas o Santos, eu acho que o Santos vai ser campeão esse ano. Você acha que vai? Vai ser campeão. Ah, pai, não sei. Eu acho que o Palmeiras está se achando demais, comandante, os palmeirenses estão se achando. O problema é esse. Empataram com as reserva, meio reserva, metade reserva, metade titular, depois colocaram mais alguns titulares ao longo do jogo lá na Argentina, estão se achando. E as últimas temporadas também, um time que era ao lado do nada, nada, não era considerado irrelevante no futebol nacional. Agora, três, quatro anos para cá, conseguiu alguns títulos. Eu acho que dá para tirar um pouco da moral deles. Vamos ouvir a galera aqui que tem mais ouvinte ligado no Palpiteiros. Fala com a gente. Boa tarde, comandante. Boa tarde, bigode. Boa tarde, chandão. Bigode, vou falar uma coisa para você, meu amigo. Você vai falar que, ah, o São Paulo não está na final do Paulistão. Não interessa. Temos títulos a disputar ainda esse ano e vamos ganhar pelo menos mais uns dois. Já ganhamos, faltamos, mas pelo menos mais uns dois vamos conquistar. Positivo. E outra coisa, se contenta que esse ano você tem que rezar para não cair para a Série B. Positivo? Positivo, chandão. Eu não estou preocupado com o Paulistão. Não é o que nós, time grande, eu acho de título grande, importante. Olha aí. É para você tomar cuidado para não cair. Ah, é. Meu bigode. Tomar cuidado, hein. Falando de uma pessoa que já disputou a Série B do Campeonato Paulista, né? Ah, é? São Paulo? São Paulo já disputou a Série B do Campeonato Paulista. Você não sabia, comandante? Não, eu não sabia desse detalhe, não. O Inter já disputou a Série B do Campeonato Gaúcha? Eu acho que não. Acho que nunca disputou, não. Eu não me lembro, não. Cara, o chandão é sem moral, né? Porque ontem o time dele foi lá, perdeu para o Talheres lá, para o Garfo, Faca e Colher. Perdeu. Perdeu ontem. Com os titulares, com os titulares, cara. Que situação. Eu não sei não, eu acho que ele não está na posição de... Vamos ouvir mais um. Ô, Bigodinho, deixa eu te falar, espera até domingo, aí tu vai ver se o Palmeiras não vai ser campeão, tá? Ai, ai, ai. Cuidado com o Grêmio, cuidado, tá? Não, vocês vão morrer mais uma vez na praia. É, o torcedor do Verdão apareceu, Bigodinho. O fato é... O torcedor do Porto já está acesa. O fato é que eu vou assistir o jogo do Palmeiras e do Santos já campeão, comandante. Ah, é? Já. Você já vai assistir campeão? Já. O final de semana vai ser bom, porque já... Sábado, à tarde, já vou estar comemorando, comandante. Já vai estar com taça no armário. Com a taça. Sábado, à tarde. Aí, assistindo quem está tentando buscar. Bigodinho, vai ser de dois ou de três para o Grêmio? Não, de dois. Dois a zero. Dois a zero. É o seu palpite. Juventude é time grande. Juventude não vai aguentar a lapada, então. Não, não vai aguentar em casa ainda. Não vai segurar o Rojão. Não, a recorde, provavelmente deve ter o recorde da história de torcida da Arena, evidenciando realmente que o grande adversário no Rio Grande do Sul do Grêmio é o Juventude. Ele queria mesmo é que tivesse o time vermelho, que ele falou, pode ter gravação disso, que o maior time do Sul veste vermelho, ele queria ter os vermelhinhos do outro lado, mas não tem. Aí vai ter que se contentar com esse Juventude aí, que não dá para confiar no Juventude. Teve um ataque de hacker nas redes sociais da emissora. Falsificaram, é um vídeo fake? É um fake, comandante. É inteligência artificial, então, tá... É, é, tá... Você vê em pleno 2024 a gente vivendo um negócio desse. Mudaram o que você tinha falado. Ninguém tem mais segurança. É, é. É um perigo, hein? É um perigo. É um perigo. Vamos ouvir mais um aqui, diga lá. Bom dia, Meridional. Opa, esse aqui foi de hoje cedo, agora da tarde. Agora, palpiteiros. Boa tarde. Hoje eu vou concordar com o bigode aí. Vai dar Grêmio 2x0, Palmeiras 1x0. Um abraço, Valdemir e José. Valeu, Valdemir. Valdemir, acho que vai dar Grêmio e Palmeiras. Foi isso, né? Que eu entendi. É. É, eu vou... Palpite do Valdemir. Metade ele acertou. Tamo junto. Agora, 4 horas e 30 minutos. Já vamos falar da Luke agora. Luke.bet. Nessa sexta-feira aqui. Ó, hoje, você tem a chance de acertar quem é o cara, quem é o jogador misterioso. As dicas estão boas, hein? Se você prestar bem atenção, dá pra dar um bom palpite aí. E não esqueça que depois que o Bigodinho falar as dicas, você já pode mandar o seu áudio. Grava seu nome e fala assim, ó, eu sou o fulano e eu acho que o jogador é tal. Fala o nome do jogador aí que você acha que é o jogador misterioso. Se você acertar, você ganha uma aposta grátis de 200 reais. E eu sei o que o Bigodinho vai fazer. Se ele ganhasse, o que ele faria? Vitória do Grêmio. É, comandante. É, vitória, gol no primeiro tempo. Vitória, título. É tudo isso daí. Tudo a favor. Gol do Diego Costa. Olha, é o Bigodinho. Então tá, 4 e meia, vai mandando. E antes disso, Bigodinho, diga pra nós aí como é que é, quais são as seis dicas que depois eu explico como que dá pra ganhar dezão de bônus aí. Comandante, pra ganhar duzentão hoje, as seis dicas. A dica de número um, ele é um jogador de destaque. A dica dois, sempre fez muitos gols. A dica de número três, atuou em grandes clubes do Brasil. A dica quatro, começou a carreira há mais de quinze anos. A dica cinco, nunca fez muitos gols de cabeça. E a dica de hoje, valendo duzentos reais em aposta grátis, nunca jogou uma Copa do Mundo. Ok, tá aí, ó. A sua participação tá liberada. Manda seu áudio agora. Nove, nove, dois, um, sete, sete, oito, nove, nove. Fala quem você acha que é esse jogador misterioso. Se você acertar aqui, os quatro primeiros ou mais. Se vier mais áudio, a gente manda, coloca mais no ar ainda. Você pode ganhar uma aposta grátis de duzentos reais. Falando em aposta, você pode entrar pro mundo das apostas esportivas, dos seus palpites, na look.bet. A sua casa de apostas Mato Grossense. A look é daqui, é do Mato Grosso. Assim como você, né? E você pode entrar ganhando dez reais de bônus. Como é que você vai fazer? Você tem que pedir um link do grupo de WhatsApp. Nós vamos enviar o link pra você. Você vai entrar no grupo Liga Look Bet Sinop. Entrou no grupo? Clica na descrição, no nome do grupo. Você vai ver que tem um link pra fazer o cadastro, né? Do site, da plataforma. Tá lá, look.bet.sportsbook. Clicou? Você vai cair na página de cadastro. Vai fazer o seu cadastro. Criar seu nome de usuário. Finalizou o cadastro? Volta pro WhatsApp lá no grupo e comenta. Ó, fiz o meu cadastro. Meu usuário é esse. Digita lá o seu nome de usuário. E marca o suporte pedindo os dez reais de bônus. Você tem que solicitar, tem que pedir os dezão lá no grupo. Pro suporte poder adicionar pra você. Aí você vai ganhar dez reais de bônus. Pode fazer um bilhetinho. Daqui a pouco eu vou simular um bilhetinho aqui com dezão. Depois do intervalo. Pra ver o que que dá pra fazer pro final de semana. Lá na look.bet. Mas pede o link que a gente envia pra você. 4h33. Daqui a pouco tem mais. Os Palpiteiros. O melhor palpite é o seu. Meritinho não. Cabe muito na caixinha. Cabe comida de verdade. Feita na hora. Saborosa. Saudável. Cabe a galera. Cabe a pausa no trabalho. Cabe um filme no sofá. Zerar o game do momento. Cabe frango xadrez. Águia doce. Frango crispy. Rolinho de queijo. E cabe o yakisoba mais vendido do Brasil. E cabe a turma toda maratona dessa série. Cabe amigos, brincadeira e comida de primeira. Cabe arroz, pacarrão, de bombão, todo quentinho. O almoço pra compartilhar tudo que imaginar. China e boxe. O melhor pagode do ano está chegando. Quando ela chega no pagode todo mundo. Dia 19 de abril é dia de menos, é mais. No DMD Centro de Eventos. Todo dia eu quero pegar ela. E as vendas estão um sucesso. Pra você garantir agora o seu ingresso. Corre pra um dos pontos de vendas. MG Papelaria. Miridiano FM. Ditado Popular e Garage Brasil. Ou online no bileteagora.com.br. E é só a matadinha de saudade. Vendas de bangalô somente pelo WhatsApp. 66-9923-6459. Você não vai perder, né? Porque eu irá sofrer. Eu não sofri coisa nem... Dia 19 de abril, menos é mais. Em Sinop. No DMD Centro de Eventos. Realização de Tado Produções. Inmeridiano FM. A sua rádio do coração. 4h34 aqui na sua Meridional. Atenção pra oportunidade de trabalho. A Uniformes Mil Cores está contratando profissionais para a área de produção no setor de corte. Os interessados devem entrar em contato com a Uniformes Mil Cores na Avenida das Itaúbas. Número 3669 no centro ou pelo WhatsApp 66996502878. Oportunidade de trabalho para a Uniformes Mil Cores. Está contratando para a área de produção no setor de corte. Os interessados devem procurar o endereço da Uniformes Mil Cores na Avenida das Itaúbas 3669 no centro ou enviar também currículo pelo WhatsApp 66996502878. Muito mais que rádio. Meridional. A sua rádio do coração. Atenção. Vem aí o 20º Mega Feirão de Ofertas da Moura Máquinas. Nos dias 4, 5 e 6 de abril. Adquira máquinas estilo e branco com preços especiais à vista. Ou em até 10 vezes sem juros. Visite-nos na Avenida das Itaúbas 145 ou na Avenida André Maggi 4169. Ligue ou chame no WhatsApp. Nos números 99003388 ou 992478185. Vilas Motel e Vilas Motel Prime. Onde cada momento se torna inesquecível. Desfrute de luxo, conforto e total descrição. Vilas Motel no setor industrial e Vilas Motel Prime. No Jardim Europa, um novo conceito em motel. Antes de começar a construir, é importante pensar nos grandes e nos pequenos detalhes. Assim, você tem sempre a garantia da melhor qualidade, da segurança e, claro, do sucesso da sua obra. Grandes Marcas Beira Rio. Antes de tudo, você! Meridional 4 e 36 está na hora de trocar os seus pneus. Conte com a Dharma Pneus, que trabalha com venda de pneus multimarcas nacionais e importados. A Dharma faz serviços de alinhamento, balanceamento, cambagem e desempenho de rodas. Você que é motorista de aplicativo, tem vantagens lá na Dharma Pneus. Alinhamento e balanceamento por apenas R$ 99,90 e parcela em até quatro vezes sem juros no cartão. Dharma Pneus, duas lojas em Sinop, na Tarumãs 1196 no centro e a nova loja na Bruno Martini 160, próximo a André Maggi. Dharma Pneus. 98.9. Essa pega! Monreale Residencial. Lotes comerciais e residenciais. Localização privilegiada da MT 140, sentido Santa Carmen. A três minutos do Machado e sete do Shopping. Entrada facilitada e parcelas a partir de R$ 579,93 em até R$ 240 vezes, direto com a loteadora. Plantão de vendas no local todos os dias. Vá conhecer ou ligue no 66996400201 e saiba mais. Vendas exclusivas e imobiliária Novitar. Tem novidades no plano familiar Luz e Vida. Consultas em otorrino, psiquiatria e endocrinologia por R$ 200. Contrate Luz e Vida pelo telefone ou WhatsApp 999254152 e aproveite. Tem novidade na Urban 66. Agora você pode chamar um veículo através da nossa central de atendimento. É só ligar ou mandar uma mensagem no WhatsApp 0800 055 6111. Então já sabe, né? Se é urgente, chama a Urban 66 pela central de atendimento que o carro mais próximo vai até você. Anota aí 0800 055 6111. Urban 66. Sempre inovando para atender bem e atender sempre. A melhor equipe de comunicação. Meridional FM. Fala, ouvintes da Meridional. Agora um poema do João do Pão. Padaria do Machado. Aqui é pra se apaixonar. Cada pãozinho é um sonho pronto pra se realizar. Tem um pãozinho francês, macio e sedutor. E docinhos tão gostosos. Ó, mas que sabor. Pra completar meu desejo, saiu do forno o pão de queijo. A vida é feita pra amar e só doido não ama esse lugar. Vai um pãozinho aí? Machado. Mais vida em cada momento. Venha para a Esportiva Caça e Pesca. Aqui você encontra tudo o que precisa para pesca, camping, caça e muito mais. E nas compras acima de 300 reais, ganhe uma lanterna Caeiros. E ainda preencha um cupom para concorrer a um barco de pesca no dia do pescador. Esportiva Caça e Pesca. A PMZ é a maior rede de autopeças do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Já são 80 lojas e mais de 160 mil produtos à venda. Seja do carro ou caminhão, a PMZ é a sua melhor opção. E esse mês tem desconto em bateria, pneu, amortecedor, lubrificante e muito mais. Corra para uma de nossas lojas ou entre nas redes sociais, arroba Grupo PMZ, que te passamos os contatos da unidade mais próxima. Não fique sem, na PMZ tem! O Cetá Região Bom de Verdade, toca só aqui na Meridional! No Secans, cada dia é um passo em nossa jornada de excelência. Aqui, sua saúde está em primeiro lugar. Conquistamos o mais alto nível de acreditação ONA, que tem como objetivo avaliar e certificar a qualidade de serviços de saúde. Com esta conquista, reforçamos o nosso compromisso com a qualidade, segurança e melhoria contínua em cuidar dos nossos pacientes. Mas o que realmente nos define vai além. Porque no Secans, gente cuidando de gente é mais do que um lema. É a nossa essência. Secans. Olá! Eu sou a Camila Telles e estou aqui para apresentar algo sensacional para vocês. A Norte Show 2024. Somos uma das maiores feiras do Brasil, com tecnologia de ponta, palestra, oficinas, agricultura, pecuária, máquinas, implementos, leilões, agricultura familiar, indústria, comércio e muito mais. De 16 a 19 de abril de 2024, no Parque Disposições da Acre Norte, em Sinop, Mato Grosso. Norte Show. Uma feira completa. A Satélite está de volta e agora é para ficar. As rotas Sinop Cuiabá e Sinop Juara têm um novo nome de confiança. Satélite. Viaje com muito mais conforto e segurança, passando por Nova Mutum, Lucas e Sorriso, com frota renovada, Wi-Fi, água gelada, carregadores de celular e a super novidade, serviço Leito Cama. Garanta agora mesmo a sua passagem em nossa agência na rodoviária ou pelo site Satélite Norte ou WhatsApp sessenta e dois trinta e cinco sessenta e cinco dezenove zero zero. Baixe nosso app e ouça de onde estiver. Na Google Play e Apple Store. Meridional FM. Quer iluminar a sua casa ou empresa? Precisa de alta tensão em sua propriedade rural? Conte com a Eletro Rovares. Eletro Rovares, desde mil novecentos e oitenta e quatro, fornecendo soluções em iluminação de qualidade. Fone meia meia trinta e cinco quatro cinco meia nove zero zero. Fala pessoal, a Via Brasil BR-163 e a NTT chamaram a gente. Pra assistir você dando um chão na direção. Fica atento à presença de animais na pista. Nosso trecho atravessa algumas áreas naturais e várias espécies moram por aqui. Reduz a velocidade e evite acidentes. Com Zé Bom Senso. E a Maria Atenção, você preserva a nossa fauna e a sua segurança. Via Brasil BR-163 e a NTT. Paz no Trânsito, começa por você. A Estação da Alegria Meridional. Para tudo! Aqui o Super Liquida Tonelo chegou com tudo. Descontos especiais pra você construir ou reformar. Piso cinza brilhante retificado, sessenta e dois por sessenta e dois. Cerâmica almeida, vinte e oito e noventa ao metro quadrado. Bacia convencional Sabará Branco e Casa, cento e quarenta e nove e noventa. Torneira Lavatório Mesa Veneza Cromado Premier Metais, duzentos e cinquenta e nove e noventa. Vem aproveitar descontos especiais no Super Liquida Tonelo. Sua melhor escolha! Seja protagonista da sua história. Faculdade Anhanguera Sinop. Mensalidades a partir de cento e vinte e nove reais com o primeiro pagamento só para maio. Início imediato. Ensino presencial, semipresencial ou cem por cento online. WhatsApp meia meia nove oito quatro três meia vinte e dois meia um. Garanta o seu futuro hoje mesmo. O lançamento da nova coleção da Mega Modas. O básico ao Mega, para você estar sempre por dentro de tudo que é tendência. E ainda aproveita tudo com o crediário Mega Master. Em até oito vezes e sessenta dias para começar a pagar. Nova coleção Mega Modas. É moda, é mega. Agora quatro e quarenta e três no nosso Palpiteiros aqui da Meridional. Já estamos de volta. Vamos saber se alguém vai acertar quem é o craque, quem é o jogador. A sua rádio do coração, noventa e oito ponto nove, Meridional. Quatro horas e quarenta e três minutos. A gente vai dar os palpites para o final de semana também, para fazer aquele bilhetinho já já. Os Palpiteiros. O melhor palpite é o seu. Meu amigo Bigodinho, vamos conferir agora quem é que participou, quem é que respondeu. Hoje está valendo uma aposta grátis de quantos reais? Hoje uma aposta grátis de duzentos reais na conta LookBet. Vamos lá, vamos ouvir aqui quem já respondeu. Alô, Palpiteiros. Eu acho... Eu, Alexandro Alves. Fala, Alexandro. Eu acho que esse jogador aí é o Mirandinha. Mirandinha foi a resposta do Alexandro Alves. Excelente palpite. Excelente. Errou. Errou, dançou. Tá bom, Alexandro. Pode mandar segunda-feira mais uma vez. Vamos lá? Jogador misterioso. Jorge Bert. Faz o Pix, Bigodinho. É o cara. Faz o Pix. O Pix? Pix não. Pix. Pensando em pizza, né, cara? É porque esse bilhetinho está correndo. O bilhetinho do comandante é o bilhete da pizza. O bilhetinho da pizza, cara. É, comandante. Mas é sério, ó, porque o bilhetinho é 11 reais para render 140. É com borda, comandante? É, não, essa aí não sei. Dependendo, dependendo. Tem lugar aqui que dá para comprar com borda, tem lugar aqui não. Vai depender. Mas pode ser sem borda. Pode ser. Pode ser. Uma grande dá, uma pizza grande. Mas estou tentando a de metro, né? A de metro. A de metro é um pouquinho mais salgadinha. Ah, e a família é grande, né? A família é grande. Mas se não der, vem só a pizza grande e mais um refri. Sim. Mas o palpite, comandante? Palpite. Excelente. Excelente. Hoje o Pix não vai para o roadplay. Não vai, Pix. Mais um. Boa tarde. Bom, aqui é o Felipe. Eu acho que o jogador é o Dodô, que jogou no São Paulo Botafogo. Dodô. Caraca, Dodô. Fazia muitos gols bonitos o Dodô. Excelente palpite. Excelente, excelente. Dá tempo para mais um. Dá tempo para mais um, Bigodinho. Boa tarde, Diz. O Bigodinho. Fernando César falando. Fala, Fernando. Esse jogador misterioso aí é o Alex Cabeção. Ex-Palmeiras, Cruzeiro, Curitiba, Fernebassi. Outro grande craque, grande camisa 10. Bom jogador, comandante. O palpite também é excelente. O palpite é excelente, excelente. Não levou, não levou. Ninguém acertou, Bigodinho? Ninguém, comandante. Eita, então acumulou para segunda-feira e olha, essa dica aqui é interessante. Segunda vai para quantos reais, aposta? Uma aposta grátis de 220 reais, comandante. A dica de número 7 na segunda-feira. Jogou um tempo na Europa. Jogou um tempo na Europa. É a dica de número 7. 4 e 46. Então, segunda-feira você vai ter a chance. E aí não sai gol nesse... Não sai gol. ...alnasse nesse out-hard. Parece que os caras meio que estão fazendo o jogo de compadre, né, bicho? Eu não sei o que está acontecendo. 4 e 46. Segunda-feira volta o nosso desafio. Vamos fazer um exercício, um bilhetinho aqui. Primeiro, o... Ah, tá. Hoje tem... Ontem nós tivemos na Libertadores, vitória do Galo. 3 a 1 para cima do Caracas. Grande resultado, né? O São Paulo perdeu fora de casa para o Tadieres. 2 a 1. E o Cruzeiro ficou no 0 a 0. O Cruzeiro quebrou muito o bilhete ontem, cara. Quebrou, quebrou. Esse empate pessoal foi no gol do Cruzeiro. E quase perdeu no final. É, pois é. Mas tá aí. Esses são os resultados pela Libertadores e Sul-Americana. Final de semana tem finais dos estaduais. Vamos abrir a look lá, bigodinho? Vamos fazer um exercício legal aí, só para... Vamos pensar um bilhetinho com uns 10 reais que a galera ganharia aqui fazendo o cadastro na look.bet. Tem que só abrir a parte dos estaduais lá onde a gente localiza. Vai ficar mais fácil. Isso aí. Olha lá. Campeonato Carioca lá em cima. Você vai na vitória do Flamengo. 1.16. Aí você vai na vitória do Grêmio? Com certeza, comandante. Não, você vai. Depois eu faço o meu bilhete. Mas o seu é vitória do Grêmio. O mineiro, comandante, sabe o que eu vou colocar? O que você vai? Eu vou colocar empate ou Cruzeiro. Empate ou Cruzeiro. Vamos ver que odd que vai dar. Que multiplicação que vai dar essa. Vamos pegar esses jogos que a gente tem. O Mato Grossense também, comandante. Tem o Mato Grossense também? Vamos lá? Tem que ter o Mato Grossense, né? O Mato Grossense ainda não está disponível. Ainda não está, não está. Mas amanhã cedo já vai estar disponível. Pega o Carioca ali para ver. Hoje tem jogo da disputa do terceiro lugar, Luverdense e Misto. E o Paulistão? E o Paulistão, comandante, vai ser, obviamente, título do Santos. Não sei se tem título. Ah, tem o vencedor ali, do Santos. Nesse bilhetinho aí, eu concordo com alguns jogos. Só não concordo com o do Grêmio. Eu acho que o jogo vai acabar empatado. Eu falo em relação ao resultado, não em relação ao título. E Palmeiras e Santos, também estou na dúvida. Também acho que pode terminar empatado. Acho que o Atlético Mineiro leva. E o Flamengo já está quase com as duas mãos na taça também. Mas esse bilhetinho que você criou aí, paga cinco vezes o valor. Que seria a vitória do Flamengo, a vitória do Grêmio no jogo. O Grêmio tem que ganhar pelo menos de 1 a 0. A vitória e o empate do Cruzeiro. O Cruzeiro não pode perder no jogo. E o Santos vence o jogo lá na casa do Palmeiras. Não, não. Vence a Copa, né? O Santos é campeão paulista, paga 2,10. Independente, o jogo tem que ir para os... Ficou 1 a 0, né? 1 a 0, Santos. Se o Palmeiras fizer 1 a 0, vai aos pênaltis. Isso. Acredito que seja esse o regulamento, né? Então, está aí. O bilhetinho é um bilhete interessante aí para a galera que quer fazer. Lógico que se você inverter alguns resultados, vai aumentar ainda mais a multiplicação. Se colocar o Juventude vencendo o jogo ou outros times aí, tá bom? 4 e 49. Está aí os palpites lá para fazer o bilhetinho na Lucky.bet. A gente já vai encerrar o Palpiteiros de hoje. Foi bom demais estar com você aqui na nossa audiência. Muito obrigado mais uma vez. Brigadinho, bom final de semana para você, meu irmão. Valeu, comandante. Bom final de semana. O Maurício, geralmente, na sexta-feira não pode participar com a gente, mas na segunda vai estar de volta. Vamos ouvir o Barata aí? Esse aí, esse aí. O Barata mandou alguma coisa. Boa tarde, comandante. Boa tarde. Até piada escutar o bigodinho de Maisena falar que o São Paulo caiu para a Série B. Manda ele pesquisar aí que ele vai ver. Olha, beleza. Naquele ano lá, que diz que o São Paulo caiu, o regulamento do Campeonato Paulista era direto e reto. Não tinha rebaixamento. Presta atenção, bigodinho. Pegou ele preparado. O time de segunda divisão é o Grêmio, o Palmeiras, o Corinthians, o Vasco. Esses aí que são time de segunda divisão. Não o São Paulo. O São Paulo é gigante. Presta atenção, bigodinho. Olha só. Não é porque vai perder um ontem que não vai desistir. Que nafada. É doido, é? O seu time também não ganhou aquela porcaria? Não ganhou daquele outro time lá? Vai falar o quê do São Paulo agora? Sobou lapada aí, bigodinho. Comandante. Bom barato. Mudaram, mudaram o regulamento no meio do campeonato para tirar o São Paulo da Série B. Vamos nessa, vamos nessa. 4 horas e 51 minutos. E daqui a pouquinho tem o retorno, hein? O retorno no Paixão Sertaneja. Que a gente com alegria vai receber de volta aqui o nosso amigo Ricardex, da nossa equipe aí para o Paixão Sertaneja, para comandar o Paixão daqui a pouquinho. Então vamos fazer um intervalinho. Valeu, bigodinho. Um abraço. Valeu, comandante. Até segunda. Foi o nosso Palpiteiros. A gente já volta. Os Palpiteiros. O melhor palpite é o seu. A sua tarde muito mais quente é sempre no Radioterapia. Pensa que acabou. Já, já tem mais. E às 5 da tarde, o modão sertanejo do jeito que você mais gosta. No Paixão Sertaneja. A sua rádio do coração É só pega meridional Cabe muito na caixinha. Cabe comida de verdade, feita na hora, saborosa, saudável. Cabe a galera, cabe a pausa no trabalho. Cabe um filme no sofá, zerar o game do momento. Cabe frango xadrez, agridoce, frango crispy, rolinho de queijo. E cabe o yakisoba mais vendido do Brasil. Cabe a turma toda maratona dessa série. Cabe amigos, brincadeira e comida de primeira. Cabe arroz, macarrão, de montão, todo quentinho. Um almoço pra compartilhar tudo que imaginar. China! O melhor pagode do ano está chegando. Quando ela chega no pagode todo mundo. Dia 19 de abril é dia de... Menos é mais! No DMV Centro de Eventos. Todo dia eu quero pegar ela. E as vendas estão um sucesso. Pra você garantir agora o seu ingresso, corre pra um dos pontos de vendas. MG Papelaria, Meridional FM, Ditado Popular e Garage Brasil. Ou online no bilheteagora.com.br. E é só a matadinha de saudade. Vendas de bangalô somente pelo WhatsApp. 66-9923-64519. Você não vai perder, né? Porque eu iria sofrer. Eu não sofri coisa nem... Dia 19 de abril, menos é mais! Em Sinop, no DMV Centro de Eventos. Realização Ditado Produções e Meridional FM. A sua Rádio do Coração. A mais ouvida da cidade. Essa pega. Meridional. Já sei, você é daquelas pessoas que sempre quer um preço baixo? Quem não, né? Porque no final das contas e no final das compras, sempre vale a pena economizar um dinheirinho. Pra investir em cursos, viagens, pagar aquele boleto. Então a mania de economia sair foi feita pra você. Forte, fruta e padaria, carne de primeira. É barato demais. Mania de economia pela loja inteira. É barato demais. Pra quem só pensa em preço baixo, tipo você. 4h53, está na hora de trocar os seus pneus, os pneus do seu veículo? Conte com a Dharma Pneus. Venda de pneus, multimarcas, nacionais e importados. Serviços de alinhamento, balanceamento, cambagem e desempenho de rodas. Você que é motorista de aplicativo, tem vantagens na Dharma Pneus. Os alinhamento e balanceamento foram apenas R$ 99,90 e parcelem até 4x sem juros no cartão. Dharma Pneus, duas lojas em Sinop, na Tarumãs, R$ 1.196 no centro. E a nova loja na Bruno Martini, R$ 160, próximo a André Maggi. Dharma Pneus. O som que você ama. A sua rádio do coração. Fim de semana da Sanduicheira Grill Havan. Mais praticidade pra sua cozinha. Sanduicheira Grill Filco de R$ 229,90 por apenas 10x de R$ 11,99. Sem entrada e sem juros. R$ 110,00 de desconto. Não gruda, fácil de limpar. Dois em um. Grill e Sanduicheira Grande. Abre 180 graus. 10x de R$ 11,99. Sem entrada e sem juros. Oferta válida até domingo, enquanto durarem os estoques. Havan. Não tem crise pra quem vende barato. Seu sonho de ir mais longe está cada vez mais perto.